Fala galera, muito bem-vindos ao nosso Back to Back, episódio de número 29, tenho uma honra de receber aqui meu grande amigo, ídolo Murilo Bustamante, Murilão campeão mundial de Jiu Jitsu, campeão do UFC, campeão do Pride, e a gente pode aqui ficar falando horas do currículo dele, mas a gente vai falar de outras coisas também, vamos falar de Jiu Jitsu, de BTT, de Carson Bracey, enfim, da história toda que o Murilão viveu aí. Murilão, um prazer e uma honra ter você no Back to Back. Pô, grande Fábio, amigo, lenda, ídolo, grande referência aí do nosso esporte hoje em dia, né, prazer estar aqui, Fábio, papo contigo, meu irmão, é sempre um prazer em qualquer lugar, anos de amizade, temos a história pra contar. É isso aí, a gente tava falando aqui em off, né cara, e eu falei, pô Murilão, não fiz nem roteiro, não fiz nem pergunta, porque a dificuldade é nenhuma, né cara, a gente viveu, você é um pouco mais antigo do que eu no Jiu Jitsu, eu sempre vim te seguindo ali na cola, a gente só foi se encontrar efetivamente na faixa preta, mas a gente viveu coisas juntos, né cara, muito marcante, pô, vale tudo de 91, a gente é da mesma geração, cara, que eu acho que tem um poder, assim, um peso muito importante pra história do Jiu Jitsu e eu queria começar, na verdade, cara, por um ponto que eu tenho defendido bastante, que é justamente a nossa geração, eu não sei se você entende dessa maneira, mas ela é a última geração que teve contato com o Jiu Jitsu fundamental, com o Jiu Jitsu básico, com a defesa pessoal, os nossos alunos já não tem muito, eu acho que a gente tem um pouco de culpa nesse processo, mas eu acho que isso foi se perdendo e como é que você vê essa situação aí, cara, o que você acha que a gente, essa, que existe um Jiu Jitsu moderno hoje e aí fica essa coisa do old school, new school, que eu não gosto muito dessas terminologias, mas de certa maneira o que o Jiu Jitsu é praticado hoje é bem diferente, né? Cara, eu acho que é o seguinte, concordo com você, old school, new school, isso não existe, cara, o que a gente faz é Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu evolui, os esportes evoluem, eu faço surf também, na minha época de garoto era impensável os caras estarem usando manobras de skate no surf, então vai chamar o que de surf? Entendeu? Porque amanhã vai chamar de o que? New, new school, future school, cara, é Jiu Jitsu, é lógico que o esporte vai evoluir, faz parte disso, a velocidade, a preparação física, não se para de criar posições, tudo que se cria com o corpo humano é infinito, né? Tudo que você pode criar com danças, luta, tudo que você pode fazer, tem quedas no judô hoje em dia que não tinha no passado, né? Aquele tatu bola que o cara bota nas costas é uma cambalhota, não vai parar de evoluir por aí, né? Mas o importante, como você falou, cara, são os fundamentos, a tecla que eu bato muito dos meus alunos, da minha associação, os fundamentos não podem ser esquecidos, a defesa pessoal está dentro desses fundamentos, né? Eu boto no meu currículo a defesa pessoal, você tem uma ideia, teve um ano na minha academia que eu reprovei todos os faixas marrons de um teste, né? Outra coisa que a gente começou a fazer que não tinha antigamente era fazer teste para graduação, né? Exame de graduação, não tinha, né? Então... É, a gente não foi criado assim, né, Murilo? Não fomos criados assim. Eu recebi a faixa preta de roupa, meu professor falou, olha, pode botar a faixa preta. Então, é uma coisa que eu não tinha, a gente, nós não tínhamos a cultura de cumprimentar o dojo, né? É uma coisa que eu coloquei na minha escola porque eu acho importantíssimo o aluno cumprimentar o dojo, ter respeito pelo dojo. Não tirar o kimono dentro do dojo, né? Cumprimentar o professor, cumprimentar os mais graduados, né? Até é uma coisa que a gente... Filosofia do jiu-jitsu em determinadas escolas não se dá importância, né? Como tem casos aí de pessoas desdenhando, de pessoas históricas dentro do jiu-jitsu que não dão valor às raízes, à história do jiu-jitsu, né? E a defesa pessoal faz parte disso, né? O que a gente fez lutando, eu, você e tantos outros, né? Que subimos no ringue pra lutar, pra provar o jiu-jitsu, né? Contra as outras disciplinas, quando tinha aquela época ainda que era disputa entre as disciplinas, que foi o vale tudo, era justamente você usar a defesa pessoal do jiu-jitsu pra sobreviver ali dentro. Entendeu? Então, a defesa pessoal é fundamental, não dá pra ter um atleta faixa preta que puxa pra guarda e não sabe dar uma queda. Entendeu? Pra mim, isso aí é... O fato do cara querer puxar pra guarda por uma estratégia na competição, nada tem a ver com ele não saber o resto, né? Quer dizer, ele tem que saber a estratégia que ele vai usar na competição. Exatamente. A estratégia é aquilo. Agora, não dá pra você entrar numa luta, num confronto com a estratégia única de puxar pra guarda. Entendeu? Você não vai ter sucesso dessa forma. E o jiu-jitsu não é isso, né? Ele pode usar o que ele quiser na luta que ele for fazer. É a opção dele. Agora, eu obrigo os meus alunos a terem o conhecimento. O cara tem que saber aplicar a queda. O cara tem que saber a defesa pessoal. Como é que ele vai montar o jogo dele? É a opção dele. É, isso aí. Não, e você tocou num ponto aqui que é muito legal de falar, cara. Porque, assim, a gente foi criado de uma maneira e era como o jiu-jitsu, como era, né, cara? O jiu-jitsu, e talvez por isso o jiu-jitsu tenha permanecido pequeno durante tanto tempo, né? Porque era uma seleção natural. Pô, pra você ganhar a faixa roxa, você tinha que, cara, ganhar as faixas roxas que estavam em cima. Você não podia perder mais nenhuma faixa azul, senão você não subia. E assim, sucessivamente, até você chegar na faixa preta. Então, era um funil, cara, que, assim, as pessoas iam desistindo, né? Porque era impossível. Era como você falar assim, olha, se você ganhar a faixa preta aqui, porra, no Carso, você vai ter que, porra, ganhar, vai ter que treinar duro com o Buxaú, com o Carso Cardoso. Aí tu fala, caralho, quantos caras conseguiam chegar naquele funil ali? Pouquíssimos, né? E aí, tudo bem, quando o cara chega ali, não deixa de ser um grande selo de qualidade. Mas a que preço, né? Porque quem paga esse preço é o jiu-jitsu inteiro, que expulsa todas as pessoas que não conseguem, cara, que não tem esse perfil, que não tem essa aptidão física, que não, enfim. E eu acho que o jiu-jitsu errou muito nisso, né? Então, quando a gente fala hoje de jiu-jitsu antigo, de old school, a gente tem que entender que, cara, que a old school fez muitas coisas, muitas práticas que foram erradas, né? E que a gente tá corrigindo e tá vendo o resultado, né? Quando você corrige, faz o teu aluno fazer um exame de faixa, pô, ele tá comprovando que ele aprendeu aquilo que tava, pô, que tava programado pra ele aprender dentro do teu método de ensino. Isso pro cara ter um super valor e ele pode vir a não ser um grande campeão, mas ele sabe o jiu-jitsu. Ele, pô, ele fez as aulas, ele aprendeu a técnica, ele tá dentro do teu sistema e, eventualmente, vai sair dali um campeão, mas se não sair, a tua academia, você vai estar entregando jiu-jitsu pra muito mais gente, né? Exato, concordo plenamente, cara. Por exemplo, antigamente, o cara chegava na academia, primeira aula, aprendia a saída de cotovelo, UPA, americana, armlock, segunda aula, passagem, quarta, terceira aula tava rolando. Então, o cara tava rolando na terceira aula, no máximo na quarta aula. Então, cara, o cara que chegou, antes dele, já via ele como uma presa. É esse que eu vou bater. Entendeu? E, cara, ele, pô, ele ia apanhar ali até que não ia conseguir bater em alguém ou chegar um outro atrás dele que ele ia usar como presa, entendeu? E só ficava, cara, só os fortes sobrevivem, né, bicho? Como você falou, a seleção... Você jogava os caras no tanque, né, cara? No shark tank ali, né? O cara totalmente despreparado. Despreparado. E só ficava, realmente, o cara que tinha sangue no olho. Então, era a escola de campeão. Mas, é como você falou, você não expulsava pessoas que poderiam aprender jiu-jitsu, né? O que eu acho que essa metodologia moderna, né, que eu acho que todo mundo tá usando hoje em dia, de sistema, graduação, sistema de aula, graduação, você dá mais chances, né? Na verdade, pras pessoas que não vão competir, que não tenham habilidades naturais, né? Que não sejam atletas naturais ou venham de outros esportes. Pra todo mundo poder treinar jiu-jitsu, cara, é espetacular, né? É um esporte terapêutico, que passa filosofia, né? Que você pode usar no teu dia a dia, na tua profissão, né? Porra, então, é disciplina, perseverança, superação. Isso tudo você aprende no tatame, né? Humildade, né? Todo mundo igual ali no tatame. Não tem os valores que são o que nós realmente damos valor dentro do tatame, são os valores morais, né? De ética. É lógico que tem uns ou outros por aí que fogem dessa aula, que não aprendem. Tem gente que fugiu dessa aula. Que fugiu dessa aula, mas... É que o cara treinava só segunda, quarta, sexta, pô. Era terça e quinta. A aula dos valores morais era terça e quinta, o cara não ia, entendeu? Mas, cara, mas faz parte disso. Se você pegar uma grande maioria dos professores, que fazem muita gente fazendo um trabalho muito bacana hoje em dia. Tem pessoas que, dentro do nosso e-mail, que dão a direção. E você, cara, é um deles, né? Que vai ir dividindo teu conhecimento, não só pra tua associação, mas pra todo mundo. Então, eu acho isso muito bacana. Então, é uma outra mentalidade, né? De aula, de academia, de esporte e de gestão também, né? Porque se tornou um negócio, né? Então, a gente via isso acontecer... E se não for assim, né, Murilo? As pessoas desistem, né? Exato, cara. Você tocou em dois pontos aí. Um, essa questão da gestão, que as pessoas, muitas vezes, torcem o nariz, falam, ah, só tá falando de negócio. Jiu-jitsu não é negócio. As pessoas precisam entender o seguinte. Se o jiu-jitsu não for um bom negócio pro Murilo, o Murilo vai parar de dar aula de jiu-jitsu. Então, imagina que as pessoas que teriam a oportunidade de aprender por todo o conhecimento que você tem, vão ser privadas. Porque, pô, o Murilo vai ter que trabalhar e vai ter que cuidar da família dele fazendo outra coisa, né? Então, é isso que aconteceu, cara, com muitos mestres que vieram antes da gente e que a gente acompanhava ali, mas que, de repente, sumiram. Não estão no jiu-jitsu mais. Por que que eles não estão no jiu-jitsu? E muitos voltaram. E muitos voltaram agora da aula. Sim, sim. E tem muita gente que retornou ao jiu-jitsu. Muita gente que estava retornando. Muito legal. Isso, mas porque o jiu-jitsu virou um bom negócio. Exatamente. Então, as pessoas que são contra o negócio do jiu-jitsu, são contra o jiu-jitsu de fato. E só um outro ponto na questão da aula, né? De como as academias hoje tratam o aluno. Cara, imagina o seguinte. O cara fazia três aulas, ninguém jogava ele no tatame para não se vira, sobreviva, né? O cara que sobrevivia já era casca-grossa. Esse cara já é casca-grossa naturalmente. Mas você consegue perceber que milhares de pessoas que se assustaram e foram embora, poderiam ter vindo a ser também casca-grossas, de repente o cara precisava de uma adaptação. Hoje você vê alunos que passam no programa e viram super atletas, super campeões. O cara tem até o coração de guerreiro, mas ele não estava preparado para aquele choque ali. E o cara se assustou para fazer outra coisa. Entendeu? Vou te dar um exemplo mais recente. A gente na BTT aqui na Lagoa, na academia da BTT aqui, eu fiquei focado em preparação de atleta até, cara, sei lá, até 2012, 2013. Eu lembro. Eu lembro até de dar uma conversa. A academia era uma academia. Voltando para o jiu-jitsu e tal. Exatamente. Quer dizer, eu nunca larguei o jiu-jitsu, né? Eu sempre continuei com o jiu-jitsu, coisa e tal, a escola de jiu-jitsu. Mas eu estava muito focado na competição do MMA. Então, a minha academia era uma academia rústica, sem luxo, uma academia limpa, mais rústica, sem luxo, onde os atletas eram os maiores frequentadores. Então, eu fiz um projeto, em 2016, mudei, fiz um estúdio, mudei, botei a metodologia, restringi os horários dos atletas, os atletas treinam, continuam treinando. Eu já não sou mais o head coach da academia dos atletas de MMA. Ah, eu tenho um aluno meu, o Victor Pimenta, que está tomando conta. Eu supervisiono, treino junto de vez em quando, dou a direção. Minhas opiniões, eu meio que coordeno de longe. Sou meio que o consultor, digamos assim. Mas montei uma metodologia, montei uma academia bonita, com ar-condicionado que não tinha, uma academia toda legal. O cara começou a vir gente que não vinha. E eu fiz saber, por acaso, que pessoas não vinham na minha academia porque tinham medo. As pessoas ficavam assustadas, exatamente isso, entendeu? Então, pô, na academia lá só tem cara grande, só tem cara mal encarado. Então, o cara não ia na academia porque não era pra ele, entendeu? Então, isso aí, cara, é uma percepção que eu não tinha. Porque você está tão envolvido naquele dia a dia ali de atleta, competição, aquela coisa, de casca grossíssima, que você traz contigo entranhado lá de trás. Mas, quando eu parei, realmente, mudei o meu formato de negócio, pra atender o público familiar, então, família, menina, treinando, tem um funcional, tem um estúdio de artes marciais, onde tem o jiu-jitsu, lógico, mas tem o jiu-jitsu infantil, jiu-jitsu infantil, boxe, tem tudo ali de arte marcial, o foco é o jiu-jitsu, é lógico. Você começa a atender a família, então, realmente, caiu a ficha disso, entendeu? Então, cara, não tem espaço, na verdade, pra você só manter atleta. Não tem espaço, essa é a minha opinião. Bem do que você falou aí, imagino que o teu grau seja ainda maior. Porque eu tive que lutar contra uma imagem da Aliança ser uma equipe de competição. Você falou, não, cara, lá só treina campeão mundial, lá não é pra você começar. Então, o cara gostava da Aliança, mas ele falou assim, não, eu vou começar numa academia menor. Eu falo, não, esse é totalmente o erro, a nossa academia é muito mais preparada pra te receber. Pô, a gente tem mais de 500 horários por mês e só 20 são de competição. Quer dizer, não é uma academia voltada pra competição, embora a gente tenha excelência nessa parte. Mas você acaba levando esse rótulo. E eu imagino que a BTT, por todo o histórico que vocês construíram de vale tudo, a fugente mais ainda, né? Porque o cara fala, pô, tá louco, os caras são muito bravos, entendeu? Lá tem soco, tem chute. Pô, tá maluco, não vou lá dizer que som. E a gente tem que quebrar esse paradigma. Falar, não, cara, peraí, aqui é uma escola, aqui é uma escola de arte marcial, cada um no seu quadrado, cada um no seu nível, né? Mas é... E cada um no seu limite, que é importante, né, Fábio? A gente saber tirar o máximo de cada um dentro do limite da pessoa. Era uma coisa que antigamente não se tinha essa noção, exatamente como você falou. E exigia que o cara tivesse que ganhar, não, o cara pra ganhar a faixa ele tem que ganhar do cara que é o campeão. É, assim, quando a gente entendeu isso, cara, e isso foi uma grande mudança na nossa escola também, é que você para de julgar o cara pela performance e por comparar ele com o outro. Esse cara tem que ser comparado com ele mesmo ontem. Quer dizer, esse cara tá evoluindo no processo, esse cara tá aprendendo as técnicas, ele pode ser um cara inábil, ele pode ser um cara que não tenha muito jeito. Cara, mas ele tá se dedicando, tá frequentando as aulas, tá aprendendo as técnicas, ele tem que evoluir, né? Existe um... É um paralelo com... Quando você faz um paralelo com a universidade, por exemplo... Cara, eu tava pensando isso agora, eu tava pensando isso agora. Imagina um argumento na faculdade de direito. Aí o cara pergunta, pô, quando é que eu vou me formar? Aí o cara fala, ah, meu irmão, vai estudando aí, velho. Uma hora que o professor olhar pra tua cara, pode ser que ele te gradue ou não. Quer dizer, o cara não tinha na nossa época, né, meu irmão? O cara... Ninguém tinha noção de quando você ia ser graduado. Mesmo a gente... Mesmo que levava, né? A gente ainda tinha um pouco, porque a gente competia e ganhava. Então você fala, cara, vou ter que fazer essa temporada aqui, esses dois ali em cada faixa, que era o padrão. Você tinha mais ou menos uma noção. Mesmo assim, você não sabia. Entendeu? E o aluno normal? Eu acho o seguinte, cara, caras como você e eu, que vieram, né, eu nunca me preocupei muito, porque era uma coisa natural pra mim. Eu vinha batendo nas faixas, eu vinha pontuando. Pô, eu tava da faixa azul à faixa marrom, quando eu cheguei na preta, eu perdi três lutas. Eu dava peso absoluto direto. Então, chegou na preta que eu encontrei, pô, uma galera mais cascuda, aí vem depois você, Travem, Castelo, né? E mais gente que começou... Engraçar o caldo, né? Mas eu já vinha numa geração do caço, então eu não me preocupava muito nisso, de assim você como você também não, Fico. Mas o cara que não batia muito, que precisava, que o cara que queria dar aula e que não ganhava muito, era um trabalho mais árduo. E o cara que não competia, esquece. Pô, esse cara tava escondido lá na academia, esquecido. Ele ia ganhar a faixa, sabe sei lá quando, né? É, não. Não, então, cara, uma política que, pô, realmente foi nociva pro jiu-jitsu. É claro que tudo tem um lado bom, né, Murilo? A gente não pode olhar... A gente viveu uma época incrível do jiu-jitsu, né? A gente teve acesso a muita coisa, quer dizer, era uma comunidade muito próxima, né? Todo mundo se conhecia ali e tal. Mas pro jiu-jitsu como um todo, eu acho que essas políticas foram muito nocivas. E, cara, elas estão diretamente ligadas à questão da competição. Porque a competição passou a ser o fator de avaliação de todo mundo, né? E, pô, e você fazia parte da equipe do Carson, que talvez tenha sido o cara que puxou esse movimento, né? Porque, quando a gente vai olhar na história da Academia Grace, né, do centro da cidade, depois ali do Maitá, coisa e tal, eles ainda tinham o conceito de escola com os alunos normais, pouquíssima gente competia, não era um... Era menor. E o Carson vem com o time e fala, cara, aqui é o seguinte, aqui é todo mundo competindo, aqui não tem moleza. E aí ele vai mudando um pouco esse padrão, né? É verdade. Eu acho que isso aí vem muito da... Talvez até da competição do Carson com a própria família. Sim. Ele querer se provar diante da própria família e montar o melhor time do que qualquer... Todos da família, né? E aí, eu acho que colado no Carson, vinha o Hollis, né? Irmão do Carson mais novo, deram aula, parece que deram aula junto. Você tava lá no Carson já nessa época? Você não viveu nessa época? Eu ia te perguntar isso agora. Não, eu vivi a época do Hollis, né? O Hollis eu batia, eu era moleque, eu ia lá, pra ir ao banheiro, só tinha o banheiro lá em cima, quando eu treinava lá embaixo, o Carson era no dia de baixo, o Hollis era em cima, então pra ir tomar banho, ou beber água, eu tinha que bater na porta, aí a porta tava fechada, eu batia na porta, o Hollis abria a porta, pô, já me assustava, entendeu? Não, pô, eu quero beber água. Entra aí, moleque, eu bebia água, eu tomava banho. Então, você pegou essa época onde ainda era, os dois dividiam a Figueiredo ali. Peguei, peguei, antes da morte do Hollis eu tava lá, cheguei lá em 77. Pode crer. Mas era, cara, aí os caras botavam a equipe junto, eles já competiam entre eles, isso era engraçado, eu acho que eles começaram a dar aula junto, se eu não me engano, e aí dividiram cada um no seu dia, formaram cada um a sua equipe, botavam as equipes pra fazer a eliminatória, e a eliminatória representava o Figueiredo Maganés 414, que era a academia do Carso lá do... Não sei como é que se chamasse, era a academia 13, não sei como é que se chamasse. Não, então, pelo que o Jacarelli conta... Mas já era a equipe mais forte da época. Já era uma seletiva, o Jacarelli fez várias seletivas lá, e ele falou, cara, vinham os alunos do Carso, e vinham alguns alunos da cidade, que era a academia do Hélio, que produzia menos competidores, mas eles também vinham pra essa grande seletiva que era a academia Grace. Então, isso é que eu não tinha certeza. Então, era a academia Grace toda, fazia seletiva lá no Carso, era isso. Exatamente. Posteriormente, eles fundaram a Grace e o Maitá, que aí o Hickson cresceu, foram tomando a frente, aí virou outra força. Eu acho que foi muito isso. Quando eu comecei a treinar, eu comecei a treinar com o Toninho, que era um aluno do Carso, até lá, não ficou seis. E aí eu fiquei ali uns seis, oito meses, a academia fechou, e aí eu acabei mudando pro Jacaré. Mas antes de eu mudar pro Jacaré, não sei se você vai lembrar do Heleno, o Heleno namorava a minha irmã, e ele treinava no Carlinhos. Aí eu falei, eu quero ir lá assistir um treino. E aí eu fui assistir um treino. Eu me lembro do Heleno. Eu me lembro de Freitas. Ele treinou no Carlinhos muito tempo, depois ele treinou no Carso, uma época. Depois que o Carlinhos foi pra Barra. E aí eu fui na Figueiredo olhar um treino do Carlinhos, um treino lotado, porque o Carlinhos entrou no lugar do Rollins. Então ficou o Carlinhos e o Carso na Figueiredo. E aí logo depois ele vai pra Barra, e aí o Carso assume a academia inteira. E aí foi o que eu realmente vivi como atleta. A academia do Carso já era inteira ali, todo dia e tal. Isso aí foi década de 80. 80, é. Eu comecei final de 83. Eu tô falando isso aí, o que eu fui lá era 84. O Carlinhos deve ter mudado pra Barra e, sei lá, 85, 86. Por aí. Eu me lembro da academia do Jacaré ali, que ele dava aula com o Malibu, cara. E eu como morava ali no Posto 6, e surfava no arpoador. Às vezes sábado eu ia treinar lá, cara, de faixa branca, aí era faixa branca. O Jacaré e o Malibu dando aula ali em cima no... Em cima do Carinhoso ali, é. Em cima do Carinhoso ali. Aquela academia era o Malibu e o Jacaré. Depois acho que o Malibu saiu, né? O Malibu veio depois até, cara. O Jacaré comprou aquela academia do Alívio Amaral, que era um judoca. Tinha uma academia de judô ali, e o Jacaré começou a dar aula ali em alguns horários. Acho que foi quando eu entrei. O Jacaré tinha acabado de começar a dar aula ali. Foi a época que eu entrei. E aí ele tinha, sei lá, duas vezes por semana, três vezes por semana. Aí ele foi e comprou a academia do Alívio. E logo depois... Pô, a gente teve alguns instrutores que ele levou ali. Ele voltou a treinar no Hickson, né? No Maitá, depois que o Rodis tinha morrido. Ele foi treinar lá. Então veio ajudar ele. Numa época veio o Tunico Bambu, veio o Fábio Nato, e depois veio o Malibu. Então a gente teve esses três caras ali como instrutores do Jacaré. A gente era tudo garoto. Mas eu me lembro de um fim de semana, cara. Eu devia ser faixa roxa. Acho que você já era marrom, quase preta. Você e o Braulio foram treinar na academia. Isso que eu ia falar, cara. Foi um dia que estava fechado a academia. Não me lembro por quê. A gente foi lá no Carson. Aí estava fechado. Aí eu falei, pô, Braulio, vamos ali no Jacaré, que a gente treina lá. Era faixa marrom já. É, eu lembro. Meu ano de faixa marrom foi um ano muito forte, porque eu fiquei um ano só na faixa marrom. E você era faixa roxa, eu acho. Eu era faixa roxa. Eu estava sempre um pouco abaixo. É. Aí eu cheguei lá para treinar com o Braulio. O Jacaré estava lá. Falei, pô, Jacaré, posso dar um treino aí com o Braulio? O Jacaré era, pô, dirigiu um moleque, né? Um amigo de meus irmãos lá na Arpoa Doca. Quase titio, né? Titio, titio. Chama de titio, né? E aí, claro, pô, entra aí. Aí eu acho que ele te ligou para tu vir. É. Falou, tem carne boa aqui, chega aí, pá. Não perde essa. Vem ter um problema. Vem correndo. Vem logo, rapaz. Não perde esse treino. Aí a gente rolou. Aí a gente rolou de faixa roxa. Era uma honra. O Braulio rolou para o time também. Depois o titio também me deu uma massa. É, pô, muito bom. Foi maneiro. Ali era legal, cara. A gente já te conhecia ali do Pernalonga. Porque você estudava no Pernalonga. Estudava ali Pernalongas, a prática. O Gigi, pô. O Gigi era, pô, parceiro ali. Eu conheci o Gigi de mulher. O Gigi estudava na turma do meu irmão, né, cara? Eles são três anos e meio mais velhos que eu. Eles estão... Eles regulam contigo de idade, né? E... E aí, pô... E a gente começou a treinar no Jacaré. O Gigi veio junto. Meu irmão já estava treinando também. E a gente formou aquela turminha ali. Mas o Jacaré era legal porque a gente recebia muita visita, né, cara? Porque a academia era muito bem localizada. Então, os caras falavam, ah, você não está afim de ir lá para o Maitá. Vou ali no Jacaré. Então, a gente recebia, tinha um intercâmbio muito legal. E o Jacaré também, pô. Se dá com todo mundo. Se dá com todo mundo, exatamente. Não tinha problema, entendeu? Não tinha essa questão de rivalidade. A gente era uma academia muito pequena, né, cara? Então, eu acho que a gente conseguiu construir, né, Murilo? Essa boa relação. Porque mesmo hoje, cara, quando você olha... Pô, a Aliança não é uma academia que briga com ninguém, que tem disputa com... A rivalidade está ali dentro do Tatane, claro. Mas a gente tem uma relação boa com todo mundo, né? Com a comunidade inteira do Jiu-Jitsu. Isso aí vem das pessoas, né, cara? Os professores é que criam um ambiente... Sem dúvida. E que, pô, que dão um exemplo, né, Fábio? Então, pô, você, Jacaré, Gigi... Quer dizer, o Jacaré é em primeiro lugar. Eu falo com a hierarquia. Jacaré, você, Gigi, Fernando, e todo mundo que veio dali, todo mundo, pô, muito... Com uma boa educação, com uma boa disciplina, que é importante, né, cara? Com respeito. É, eu acho que o Jacaré criou essa cultura. Se não fosse assim, você não teria ido pro casting lá com a gente, no vale todo. Vamos chegar lá. Eu só quero falar... Com certeza. Você falou o negócio da tua faixa marrom, cara. E, pô, eu me lembro, pô, muito. Eu te acompanhava direto, pô. E você lutava sempre com o Fredinho em bomba, né? Pô, o Fred era um casca-grossa da água. Um casca-grossa. Cara, eu era muito moleque. Pô, casca-grossa. Na época, eu tinha... Eu era faixa roxa. Eu tinha 16, 17 anos. E o Fredinho ia na academia treinar. Cara, eu fazia as posições nele. Cara, ele arrancava tudo, né? Eu falava, cara, que coisa difícil, né? Fred é um monstro. É, e eu vi o Murilão passeando ali. Eu falei, cara, como é possível esse negócio, velho? Você ganhava do Fredinho todo o campeonato. Você cruzava, você ganhava dele a vida inteira. A primeira luta com o Fredinho, cara, tem uma história muito engraçada, né? Cara, isso aí, meu irmão, acho que foi o único no jiu-jitsu, cara. Isso aí, cara, é. Que antigamente eram três bandeiras e o cronometrista. Aham. E a luta, eu não sei se era final do absoluto, se era semifinal, não me lembro. Puta, eu lembro lá na Urca. Lá no forte da Urca. Foi na Urca, na Urca. Eu lembro, eu lembro. E o cronometrista era o Valide, cara. Eu era faixa roxa. Se confundiu, se confundiu. O faixa azul, cara, o faixa azul começando. Meu irmão, e a luta dura pra caramba, cara. O Fredinho, meu irmão, era lá e caiu. Eu fazia um ponto, ele ia virar, eu virava aquele negócio. E o Valide, no cronômetro, pô, querendo que eu ganhasse ali, ele foi deixando a luta rolar e começou a se confundir. Não sabia mais a pontuação. E o Rickson berrando, meu irmão. E aquela confusão. E, cara, já... Aí, meu irmão, o Rickson já levantou, foi pra cima do Valide pra ver a cronometragem. O Valide apitou na hora e zerou o cronômetro. É ruim, isso aí. É ruim, essa história é ruim. Luta de faixa roxa de nove minutos e meio, né? Onze minutos. Onze minutos de luta. É ruim. Aí, bicho, aí no final acabei ganhando. Não, mas eu lembro disso, cara. Aí eu lembro um campeonato que foi um campeonato, porra, muito legal. Acho que foi o meu campeonato mais organizado até então, que foi a Copa Cantão, que era marrom e preta junto. Porra, o Cantão é espetacular. Foi um campeonato espetacular. O Rickson lutou, coisa e tal. Eu ia lutar com o Rickson naquele campeonato de marrom? Eu queria lutar com o Rickson de marrom? Eu ia tomar a máxima, eu queria lutar. Aí o Cássio não deixou, me botou na categoria. É, então, isso que eu queria te perguntar, porque... E não deixou eu lutar. Eu vi, você estava lutando com... Acho que você lutou com o Roger Machado. Acho que o Janjá que lutou com o Bolão. Enfim, você ganhou a categoria. E aí tinha um absoluto. Eu falei, pô, será que o Murilo vai lutar com o Rickson? Essa que era a expectativa, né? É. E o Cássio não botou ninguém, né? Não, não botou ninguém. Não botou ninguém. Porque o Cássio achava que era muito cedo. O Cássio, cara. O Cássio era criador de galo mesmo. O Cássio é apostador, entendeu? Ele aposta pra ganhar. Ele achou que era muito cedo pra mim lutar com o Rickson. Mas eu queria ter lutado, cara. Pra mim ia ser, porra, uma... Como oportunidade, é... Uma oportunidade de, porra, entendeu, cara? Irmão, lutar com o melhor do mundo naquela época. Você tá entendendo? O que que é? É igual, porra, tu, irmão. Porra, o que que vai acontecer? Aí, meu irmão, qualquer coisa que eu fizer, eu tô amarradão. Não importa. Entendeu? Minha cabeça era essa. Sempre foi essa. De, porra, entendeu? Pagar pra ver e vamos ver, cara. Você ia ganhar, você ia perder. Igualmente ia perder. Tomou a máxima, mas tá de boa. Só ia me trazer experiência. Pior dar uma faixa marrom. Mas eu acabei fazendo um campeonato muito bom, né? Fiz um campeonato muito bom. Pô, lutei com o Feijão, que era duríssimo. Fez uma luta dura com o Rickson. Sim. Pô, fiz uma luta muito boa com ele. Tem uma história dessa da luta do Feijão com o Rickson. Não sei se você vai se lembrar. Antigamente, porra, se o cara fosse... Hoje as pessoas aplaudem e entendem. Mas antigamente você ia numa chave de perna e a gente vaiava, né? Era tipo, pô, falta de recurso. Não sabe passar a guarda. Total, total. Tinha vaia na arco-bancada. Eu falo isso hoje em dia e ninguém não acredita, cara. Porque hoje em dia se popularizou a chave de perna. Só porque é o Rickson fosse outro que eu ia tomar uma vaia por dia, né? Ah, é porque... Eu falei, vou estar liberado a chave de pé agora, né? É. É porque é o seguinte, cara. A chave de pé, quem fazia mais eram as academias do subúrbio do Rio de Janeiro. O subúrbio, sim. Era um jogo com mais recurso. Então, teoricamente, as pessoas julgavam que quem fazia a chave de perna não tinha tanto recurso. Então, apelava para a chave de perna, né? A chave de perna é uma desgraça, né, irmão? Pô, sem dúvida. Não só vejo a chave de perna. Não, depois que surgiram esses caras aí, começando pelo Toquinho, vindo para o Gordon Ryan, os caras mudaram o jogo, né, cara? É exatamente isso aí. É uma discussão que... Outro dia eu estava... O que eu falei, cara? Que se não... Alguém levantou essa questão, não sei se foi o Alonso que perguntou, alguém perguntou isso para mim, se não valia a pena, na faixa marrom, na preta, ou na faixa preta, nos campeonatos, sei que mono, da IBJJF, liberar a chave de pé, de calcariado... Já vai ser liberado. Já vai ser liberado. Eu falei, exatamente, porque vai possibilitar os caras não estranharem quando forem votar outras competições. Porque está dando margem, está tendo uma discrepância aí. Não, e no final... E geralmente... Tudo é jiu-jitsu, né? O cara tem que saber, né? Exatamente. A gente treinava, porque, pô, a gente treinava para valer tudo, não valia tudo, você tinha que saber. Sim, sim, mas a gente treinava muito, eu, pelo menos, treinava muito a saída. Sim, muito mais a saída. Muito mais a saída, não a aplicação. Tinha essa cultura da chave de pé ali para nós ali, entendeu? Então, você treinava muito a saída. Então, dificilmente alguém pegava também a chave de pé na gente. A gente foi criado, né, cara, com uma cultura de que chave de pé era a falta de recurso. Isso estava no inconsciente ali, né? Subconsciente. Subconsciente. Subconsciente, total. Isso é... E uma outra coisa que, meu irmão, se você tem mais de 80 quilos, você luta com qualquer um. Nós dois caímos nessa, né, Murilo? Eu, com o Marqués e você, com o Tom Eriks, acreditamos nisso mesmo, né? Fomos sem medo, né? Ah, mas era outra época, Fábio. Eu acho que fez parte, cara. Eu acho que a gente tinha que ter lutado mesmo, independente. Não, pô, sem dúvida. Acho que foi uma das maiores vitórias. Tanto para mim, que o resultado foi, pela regra, a vitória foi dele, quanto para você, que foi empate. Eu acho que, cara, foi duas grandes vitórias para as nossas carreiras aí, né? Duas grandes experiências. Cara, eu acho... É exatamente aí. Esse é o ponto, cara. Pô, a experiência que a gente teve nessas lutas, entendeu? Para você carregar depois para a tua carreira, cara. Isso aí, pô, quem teve isso, Fábio. Sim, sim. Entendeu? Quem teve isso, assim? Eu tive um momento na minha luta com o Kerr, cara, que foi marcante para mim. Eu estava fazendo guarda já há muito tempo. Minha perna estava queimando, não aguentava mais empurrar ele, porra, o pé na virilha e, porra, a perna já... Muito lag press, né? Foi um lag press interminável, né? E aí eu olhei para o córner e falei, cara, estou lutando isso aqui, já tem muito tempo, né? Eu perguntei quanto tempo faltava. Mas, cara, faltam 12. Eu falei, caralho, 12, velho. 12 não dá para empurrar mais. E naquele momento, eu falei, cara, quer saber agora? Eu vou ter que mudar essa estratégia aqui, porque, pô, ficar encurrando... E aí o cara, dentro da minha cabeça, eu parei de me desgastar, entendeu? E a luta continuou e tudo bem, foi até o final. E eu terminei a luta mais inteira do que eu estava naquele momento. O que você passou similar, se teve alguma coisa similar contigo na luta do Tom Edson, Murilão, qual foi o pior momento para você ali? Cara, é o seguinte, a luta do Tom Edson, a história começa antes, né? O Serginho, irmão do Cal, meu irmão, meu irmãozinho, estava morando nos Estados Unidos e ele me ligou de lá e falou, pô, Murilo, eu estou colado com um amigo meu aqui, que o cara, pô, está metido com um negócio de luta, vai sair um evento aqui, pô, quero te botar, o que você acha? Falei, pô, pode me botar. Você tem alguém para indicar? Eu falei, tem. Duas pessoas estão treinando comigo, o Zemar e o Carlão, né? O Carlão foi meu aluno, eu botei ele na... Daí, iniciei ele no Maritudo, a primeira luta dele era a luta para mim, que eu mandei ele para o Japão no meu lugar, porque eu estava com o Rickson aqui, botei ele na equipe do Carson e falei, pô, o Carlão, o Carlão pesa quanto, tá? O Carlão é, ah, tá o Carlão, então beleza, então vou arrumar a luta para você aqui, vou botar o Carlão para lutar o torneio. Foi um cara muito duro no torneio, pô, os caras já sabiam que o Carlão era muito duro. Aí eu falei, pô, cara, se tem um cara duro, eu não posso botar meu aluno para pegar o cara duro, se tem um cara duro, quem vai pegar sou eu. Eu estava ali naquele momento com 30 anos de idade, foi 96, né? Na verdade, eu estava realmente querendo me testar naquele momento ali, eu estava querendo saber, pô, até onde que, pô, o jiu-jitsu, o meu jiu-jitsu vai me levar, qual é o do meu jiu-jitsu, vamos botar isso para testar aí agora. Então, eu já sabia que ia ser uma luta dura, né? E aí, cada um fez duas lutas na noite, já sabia que o Carlão era muito duro, né? E terceira luta, já era esperada a gente se encontrar na final, todo mundo já estava esperando que os dois fossem se encontrar na final, uma final de 30 minutos. Então, cara, a situação dessa luta, o que que acontece? Entrou na luta, entrei na luta, foi no vestiário, o João Moreira, que estava na organização, falou, Murilo, você vai lutar 30 minutos final, falei, beleza. Entrei no ringue, o cara deu 30 minutos, beleza. Quando deu 10 minutos de luta, o juiz vira para a gente e fala assim, pô, e 10 minutos de luta intensa, né? Não foi 10 minutos de luta amarrada, foi 10 minutos de luta muito intensa, o cara explodia muito, era muito grande, valia a cabeçada, valia cotovelado, o cara já tinha me dado umas duas cabeçadas, já tinha aberto o meu supercílio, ele querendo passar a minha guarda, baixando minhas pernas, eu batia cada cruzada na cara dele, sem luma, que fazia barulho, e na noite anterior, os alunos do Renzo que treinavam o wrestling, tinham falado para mim que o cara era um frouxo, esse cara é um frouxo, quando tu bater na cara dele, ele vai amarelar. Eu batia na cara do cara, e o cara na hora amarelar, eu pensava assim, eu falei, meu irmão, quem foi esse desgraçado que falou que o cara vai amarelar, o cara só fica macio. E aí, com 10 minutos de luta, os caras falaram, meu irmão, não tem mais tempo, não tem mais tempo, agora é até alguém desistir, vamos embora, vamos lutar pelo dinheiro, vamos lutar, e pá, acudir o botão do filho, e esse, para mim, foi um grande teste, porque eu fui me exaurindo, o cara maior que eu, muito preparado, ele parou de entrar na minha guarda, até outro dia, por acaso, pegando uns vídeos antigos meus aqui, que eu estou querendo fazer uma coletânea, eu vi essa luta inteira, porque eu não vejo minhas lutas assim, as minhas lutas, eu acho que eu vi uma vez cada uma, e depois nunca mais eu vi, está tudo guardado. Por acaso, eu vi essa luta outro dia. E dos 10 minutos em diante, a gente teve que, os dois, na verdade, não tinha mais tempo de luta, então ele também começou a ter muita dificuldade na minha guarda, ele começou a sair, não entrava mais na minha guarda, eu também já não queria mais ficar em pé com ele, porque, porra, a pancada de um cara de 130 quilos, não precisa nem ser uma pancada, e ele provou isso aqui com o Kevin Handerman, quando veio lutar em São Paulo, deu um uppercut no Kevin Handerman, o Kevin Handerman, começo da luta, o cara caiu, ninguém levantava ele. Então, o cara com a pegada muito forte, muito grande, então eu tentava trazer a luta para o chão, ele também já não vinha, então ele entrava, batia, corria, e ficava aquela coisa. Ele em pé, lá no chão, e aí a luta foi indo, chegou a 30 minutos, os caras resolveram terminar a luta, pela regra era empate. Mas, cara, foi uma luta muito difícil, assim, cara, porque você lutar sem saber o tempo da luta, né, o cara muito maior, muito preparado. O mindset muda completamente, né, Murilo, totalmente outra... Pô, completamente, e o cara fora do teu jogo, ele já não vinha mais para o meu jogo, ele já não entrava na minha guarda para fazer o grau de impacto, ele estava com medo de fazer isso, então já me dava tanta chance, para eu lutar com ele, eu tinha que levantar e correr atrás dele, já cansado, exaurido, entendeu? Pô, foi, cara, irmão, vou te falar, no final da luta eu só queria lutar, no final da luta eu só falava assim, agora eu quero lutar com o resto do meu peso. Não, e você fez isso várias vezes, né, assim, a tua carreira de vale tudo, porra, é brilhante, né, cara, talvez uma das mais brilhantes aí da nossa turma aí do jiu-jitsu, e ela começa lá em 91, naquele nosso evento lá contra a luta livre. E aonde você estava, Murilão, naquele... Porque eu me lembro que eu estava aquecendo para lutar com a Mauri, a final da Copa Nastra, a gente estava na final da absoluta, estava aquecendo quando os caras invadiram o campeonato, coisa e tal, cara, eu fiquei aquecendo porque eu ia lutar. Então eu e a Mauri, a gente não foi para a salinha, onde você estava nesse momento? Ah, tu não foi? Eu não sei, eu não me lembrava se vocês foram ou não, eu sei que eu fiquei na dúvida, eu estava falando disso, eu não me lembrava. Na volta, quando acabou tudo, o Marcelo veio para cima de mim, o Beren, e falou, Fábio, botei teu nome lá, tu vai lutar. Eu falei, tá bom, falou que eu vou lutar, vou lutar. E aí eu entrei para a luta final com a Mauri. Onde você estava naquele momento lá? Como é que foi do teu ponto de vista? Cara, essa história, ela começa na quinta-feira, né? Na quinta-feira eu cheguei no Carson, eu soube disso, não sei se eu soube quinta-feira de manhã ou quarta-feira. Eu sei que o Valide na semana fez um desafio no jornal, né? Acho que era aquele estilo do Valide. Representante da academia, Carson Grace. É, luta com qualquer um, faixa marrom, luta com aquela faixa marrom na época. E os caras da Luta Livre já tinham tido vários problemas, a história começa lá atrás, aquele problema na rua que teve, briga, depois o Rores foi com a galera, e foi na academia, aí aquele negócio do Molina, aí depois o Marcelo lutou com Molina, o Piduca, mas já tinha tido lá de trás. Aí tem o evento da praia, aí depois tem a volta no Palha de Turquia. Isso, então a galera da Luta Livre tinha crescido já, já tinha surgido, né? Porque eles surgiram ali, que até então não se falava em Luta Livre, surgiram ali. Então, já se sabia que os caras iriam no campeonato aceitar o desafio e ir fazer um desafio geral. Eles aproveitaram o gancho que a entrevista do Valide deu no jornal para fazer o que eles queriam, que é, que eles consideravam que eles tinham vencido. Porque o Marcua tinha empatado, o Marcelo tinha ganho do Molina e o Eugênio tinha ganho do Enan. É que tinha, o Inácio ganhou do Bruce Lúcio, mas eles falavam que o Bruce Lúcio não era dele. Não era deles, então eles achavam, eles foram na cabeça, eles já tinham empatado, então eles queriam, né? Então eles tinham crescido ali. Mas eu já sabia que eles iam, né? Então eu falei para o Carson na quinta-feira de noite, ó, Carson, pô, eu estou sabendo que os caras vão. Se os caras forem, pô, eu vou lutar, pode me colocar. Eu me senti ali na obrigação de... E como a gente, né? Não só eu, como você, né? Eu falo por mim, acredito que você também, tivemos uma influência engraçado isso, eu tive uma influência na minha vida que não foi de uma pessoa do Carson, foi a pessoa do Rix, foi o Marcelo. O Marcelo foi uma influência para mim muito grande para fazer Vale Tudo. Porque eu fiz uma amizade com o Marcelo, né? É, eu acho até que a nossa amizade se estreitou muito pelo Marcelo, né, cara? Isso, exatamente. O Marcelo falava de você para mim e falava de mim para você, porra. Isso. Que nem irmão, né? Então, é, Marcelo, cara, Marcelo, porra, era tipo meu irmão mais velho. A gente fez uma amizade muito grande, uma vez que a gente viajou, depois de um baile de carnaval, virando... Olha só, fui eu, Marcelo e Petit, Petit, eu, Marcelo e Petit, para um baile de carnaval. Eu com 18 anos de idade. Coisa boa, não podia dar, né, velho? Pô, os caras já estavam na Champions League, meu irmão, eu estava no dente de lente, era uma coisa tipo assim, entendeu? Eu, Petit, o menino do Rio e o Marcelo... Peste, Cristiano Ronaldo, porra, o Murilo. E Vinícius Júnior chegando ali no Flamengo, Vinícius Júnior passando para a divisão ali, mas era sub-20, né? Eu, de faixa azul, os caras aí, pô, a gente foi para o baile de carnaval, viramos a noite e fomos para a Búzios juntos, eu e o Marcelo, eu e o Marcelo. E aí a gente passou o final de semana passando dez dias juntos em Búzios, eu e o Marcelo. E a gente ficou amigo pra caramba, eu, moleque. Pô, cara, eu ia lutar os campeonatos, eu tenho um campeonato de faixa azul, meu último campeonato de faixa azul, a Copa Company, eu lutando contra o Luizão, o Luiz Fabriani, e o Marcelo Berig, faixa preta do RIC, torcendo a meu favor na beira do RIC. Só o Marcelo, só o Marcelo pra fazer isso, me dando instrução na beira do RIC. O RIC deve ter ficado muito puto também. Muito puto. E aí, cara, o Marcelo sempre falava pra mim, né, cara? E eu, porra, eu peguei uma admiração muito grande quando eu vi o Marcelo lutar, do vale tudo, de faixa marrom também, contra o Flávio Molina, e ganhar. E aí, o Marcelo sempre falava pra mim, cara, dá pra fazer, coisa e tal. De vez em quando ele dava uns treinos comigo, assim. E aí, por acaso, a gente foi sair, eu já era faixa preta, né, nessa história. Todo tempo passou, a amizade continuou. E eu já era faixa preta, e a gente saiu de noite esse dia, eu falei, pô, Marcelo, pô, os caras estão sabendo isso, 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 os caras vão no campeonato domingo, e, pô, eu vou lutar. Entendeu? Se os caras for, eu vou lutar. Meu irmão, a alegria do Marcelo, cara, era tipo assim, o irmão caçula, sacou? O irmão, o cara ficou numa alegria tão grande que isso contagiou ele, porque ele não tava nessa, e acabou entrando. E aí, cara, eu trouxe ele pra perto, né, falei, pô, na verdade, o Marcelo, quando os caras foram lá, o Marcelo foi o primeiro cara a levantar e receber, junto com o Cássio, eu vim atrás ali na contenção. E aí a gente foi, levou os caras ali, começamos a conversar, o Marcelo meio que tomou a frente, Marcelo, você sabe disso, Marcelo sempre foi um cara corajoso pra caramba, um dos caras mais corajosos que eu conheci, né? Muito técnico, né? Essa galera aí não sabe, o cara ser corajoso, o cara era muito técnico, bom técnico. É, o Marcelo era muito bom, ele me ensinou muito, né? Bom de MMA e muito frio, o cara era muito frio, o Marcelo era muito frio. Aqueles testes que a gente fazia, você lembra que a gente foi na Ilha do Governador fazer um teste contra o pessoal do Karate lá, o Marcelo era sempre, quem vai primeiro, eu vou primeiro, o Marcelo era sempre o primeiro e tudo. Então, pô, era um cara que ele liderava pelo exemplo, né, cara? Então, e cara, e aí... Aí vocês foram pra aquela salinha lá, né, teve até foto. A gente foi pra aquela salinha, eu não me lembro quem foi na salinha, eu sei que eu tava, o Carson tava, o Marcelo tava, não sei se o Valinde tava, você agora falou que não tava, eu achei que você tivesse, o Marcelo também não tava, então, não me lembro. Então, acho que foi eu, o Marcelo e o Carson. Quando terminou aquela reunião, o Marcelo veio na beira do ringue, eu tava aqui, ele falou assim, então, acabou a reunião, vai ter um evento e você vai lutar e vai treinar todo mundo. Eu falei, pô, tá ótimo, pô, é muito legal. O Marcelo, o que acontece? O Marcelo, eu meio que puxei o Marcelo e o Marcelo te puxou e o Carson gostou do teu nome, que já te conhecia de competição, né? O Carson, bate o olho em casca grossa, né? O Carson sempre teve uma relação comigo, pô, muito carinhosa, cara. E, assim, até porque eu era aluno do Jacaré, quer dizer, o Jacaré não tinha essa rivalidade, então, ele me aceitava de uma maneira, por mais que eu fosse rival... Fábio, te aceitava porque tu era casca grossa. Se tu fosse frouxo, malandro, eu ia escutar, entendeu? Ele gostava de pegar o bravo, muito verdadeiro. E depois que a gente passou aquele tempo junto lá, cara, que foi um tempo, porra, inesquecível, né, cara? Uma experiência muito legal do Carson dando aula ali todo dia, todo mundo junto, treinando com o mesmo propósito, né, cara? Pô, fiz grande... O tempo de luta foi muito... Pô, os Spas eram Libório, Zé Mário, pô, os caras que batiam na gente. Exato. Olha o nível. Né, meu irmão? Osíris, né? Osíris fazia o boxe... Osíris, porra! Entendeu? Pô, então era assim, cara, ele daí... Eu me lembro de chegar, pô, a gente treinava todo mundo, a Mauri tava lá, Marcelo, pô, Marcelo, pô, todo mundo, né, cara? Equipe do Carson inteira, os caras faziam aquelas filas de 20 caras pra bater na gente. É, e sempre ia a galera de fora, né? O Castelo foi, o Traven foi, sempre ia uma galera ajudar de fora, de outras academias, uma união muito... Acho que ali foi a primeira vez... Que o Jiu-Jitsu se uniu, de fato. E teve uma união. Então, a gente começou a treinar com equipes, com outras equipes, porque não tinha isso. Na minha cabeça não existia isso, né? De treinar com outro cara de outra equipe. Mas, meu irmão, pô, vamos treinar, vamos competir. Tá meu adversário. Mesmo uma vez que o Luizão chegou pra mim e falou, pô, queria dar um treino contigo, vamos combinar. Eu falei, pô, Luizão, eu vou de você, mas eu tô meu adversário, pô. Eu vou lutar, né? Eu vou treinar contigo, pô. Entendeu? Na minha cabeça era uma coisa, assim, pensada, entendeu, cara? E provavelmente eu não teria treinado contigo se não fosse aquilo, né? Aquilo ali meio que quebrou o paradigma da época, porque foi uma outra situação, né? Isso aí você vê, né, cara? É uma outra mentalidade que a gente carrega também, que é nociva, né? Porque, assim, hoje o intercâmbio que existe no jiu-jitsu, as pessoas treinam. Cara, você tem teu time, você tem tua bandeira, você tem teu time de competição. Cara, mas, porra, tem nenhum problema você treinar, as pessoas treinam e vão competir. Que era o que o judô vivia, que a gente achava um absurdo, né? Absurdo. Eu falo isso pro Flávio e pro Léo, cara. Os caras... Cara, o cara treina a semana inteira, junto. Final de semana o cara compete um com o outro. Mesmo na minha cabeça, a gente ia treinar, ajudou no Flamengo. Eu ia lá treinar com o Edgar. Mas tava o Maurinho, tava o Rolio, tava a galera do jiu-jitsu lá. Não sei se você chegou aí também. Eu só fui dar um treino lá, mas eu não treinava lá. É, eu treinei uma época lá. Aí os caras treinavam a semana inteira, junto, na Gama Filho, né? Treinavam a semana inteira, junto. Final de semana os caras competiam com o outro e depois iam sair pra tomar cerveja. Então, cara, essa mentalidade, essa matemática na minha cabeça não fechava. Como é que os caras fazem isso, cara? Depois de ganhar ou perder pro cara, dá pra sentar na mesa, bater papo e rir. Eu quero matar o cara, velho. Sabe o que acontece? Eu acho que a gente foi... E aí uma coisa muito da família Gracie, de como a gente aprendeu o jiu-jitsu, né? A gente tinha essa questão, essa obrigação da invencibilidade. O jiu-jitsu não perdia. A gente foi criado com isso, entendeu? Então, cara, pô, tu é de um time, eu sou do outro. E a derrota, a derrota... A derrota era um carimbo muito doído, né? Porra, a primeira luta que eu fiz contigo, que eu perdi na faixa preta, eu acho que foi a primeira luta que eu perdi na faixa preta. Eu já não perdia, cara. Eu acho que eu não perdia... Desde a faixa roxa que eu perdi uma luta duvidosa ali, até por Luizão. Então, cara, você não se habitua com a derrota, entendeu? Assim, por exemplo, eu não estava habituado com a derrota. A derrota, pra mim, era uma coisa... Entendeu? E fez até bem, porque no campeonato seguinte o jogo tem de outra maneira. Sim. Então, pô, você não tem aquele negócio de você... O entendimento não era esse, né, cara? Era realmente... É, não era. Você era ganhar ou ganhar. Entendeu, cara? E a rivalidade era muito grande, né, cara? A rivalidade era a coisa... O negócio da rivalidade entre as academias fazia, né, a obrigação e você não querer perder de jeito nenhum, né? Então, aquela coisa do Hélio com o Carson ali, aquela competição dos dois na Bíblia do Rio, né? É, porra, e aí depois chegou a Aliança, né, porra, e começou a bater de frente, você, Travem, e aí depois vocês fizeram... Quer dizer, não era nem Aliança na época, era Master na época. Não, era. Era uma rivalidade que, no fim das contas, foi o que nos ajudou em 91 muito. Sim, total. Essa rivalidade de competição, a rinha de cala, aquela coisa, a berraria. Matas, fora, muita cabeça dele. A gente já era muito acostumado, né? A gente já era muito acostumado. E aí, Murilo, eu queria que você me desse esse depoimento também, tocando nesse ponto, porque quando a gente fala de MMA, de vale tudo, né, e vale tudo e essa transição para o MMA, que você fez ela, né, na real, eu parei no vale tudo, no MMA eu nunca lutei. Mas, assim, o que eu via de vantagem nos praticantes de jiu-jitsu que se adaptavam bem, era, cara, era a cancha de competição, né? Quer dizer, o cara que estava no MMA ali é um cara que competia de vez em quando. E o atleta de jiu-jitsu, cara, tinha essa rivalidade desde sempre, né, e esse costume de competir, de lutar muito. Você sentia essa diferença, essa vantagem para o teu lado aí, no meio do MMA? Cara, eu senti a vantagem do seguinte, que eu tinha começado, eu vinha de uma escola, né, aquele treinamento de 91 que a gente fez, foi muito importante para isso, naquela luta de 91, aquele treinamento de quatro meses foi muito importante, porque até então eu nunca tinha treinado vale tudo, tinha treinado taparia, eu tinha treinado, treinado sem kimono, né, então, que tinham meus exemplos dentro da academia, né, as minhas referências dentro do caça, era Peixotinho, Pinduca, os caras casca grossas, que, pô, estavam sempre, né, então, treinando taparia, e a gente fazia isso de moleque já, né. A competição dá bagagem, com certeza, né, mas eu comecei a treinar boxe cedo, porque eu gostava, né, então, fizemos aquele camp de 91 que foi, pô, fantástico, né, então, aquilo ali veio junto tudo, eu acho que foi tudo junto, somando, né, que foi realmente fazendo uma bagagem para mim muito grande, e eu acredito que tem algumas pessoas que tem uma coisa natural para a competição, entendeu, cara? É o cara que cresce na competição, eu acho que você é assim, tem algumas pessoas que são assim, eu sou assim, eu treinava muito bem na academia, mas o meu foco não era academia, academia eu treinava, treinava bem, mas o meu foco era competição, quando chegava na competição era matar ou morrer, mas numa boa, assim, sem sair do step, não tinha aquele negócio, entendeu? Não, você é um cara, você sempre foi um cara muito equilibrado, né, cara, e aí te dizendo uma coisa do outro lado, né, do lado adversário, você é um cara muito difícil de ler, né, porra, você era um cara, cara, assim, no bom e no ruim, né, era tipo, pô, Murilo, pô, o que ele está sentindo, meu irmão? Isso aí está, entendeu? E eu acho que isso é um, assim, para quem está do outro lado é uma coisa difícil, né, tua cara, deixa eu parar de me preocupar com ele, porque eu não vou conseguir ler ele mesmo, deixa eu tentar fazer o que eu posso fazer, né, porque não tem jeito. Mas, cara, isso aí, bicho, isso aí, isso foi um ponto que eu aprendi, Fábio, no jiu-jitsu, entendeu? Não dá margem de leitura, isso é muito importante no MMA, né, porque você, aí é a imprevisibilidade, o teu adversário não tem a tua leitura, entendeu? Você começa a ser imprevisível e, para isso, você precisa ter recurso. Como nós viemos de uma outra geração, eu já trazia esse recurso junto comigo, porque eu já tinha feito boxe ali, já tinha saído na porrada, porra, aquele treinamento de 91 fez uma bagagem, o Carson nos deu o caminho ali, ia ser seguido, né, tanto é que eu fui campeão mundial, até depois que eu saí do Carson, ali, porra, meus melhores resultados internacionalmente foram depois daquilo, né, mas eu aprendi ali o fundamento com ele. Eu fui trabalhando em cima daquilo, mudei alguma coisa ou outra, me adaptei, criei o meu próprio estilo, mas tudo a partir dali, daquele fundamento eu aprendi. Sim. Mas eu acho que essa parte psicológica, de essa frieza, né, cara, isso aí me ajudou muito, cara. Não, e é uma característica mesmo, né, tua, assim, que eu já senti lutando contra você e assistindo tuas lutas, né. E ganhando ou perdendo não se abater, né, cara. Exatamente, no bom e no ruim, né, no bom e no ruim. Eu tô tomando um pau ali, mas, meu irmão, eu me lembro aquela primeira luta contigo, que na minha cabeça funcionava, porque foi inesperado, porque, pô, eu tava chegando na faixa preta, eu, na verdade, é, porra, eu tava dando muita aula, pô, lógico que não tô desmerecendo de forma alguma, voltei pra treinar, treinei muito bem e fui lutar. Então, pô, na minha cabeça, eu falei, pô, vou pegar o Fábio que tá chegando na faixa marrom, lutar dura, mas, pô, vou ganhar. Na minha cabeça, eu, pô, não que fosse, pô, não, já ganhei. Na minha cabeça não existia isso, entendeu? Desmereceu o adversário, fazia a luta, mas eu tava muito confiante, digamos assim. E a confiança é boa, você precisa seguir a confiança com você. Quando eu comecei a perder a luta no meio, eu falava, caralho, meu irmão, tô perdendo, peraí, vou virar essa porra aqui, vou virar. Eu fui até o final da luta, pô, vou virar a luta, vou virar a luta, acabou a luta, eu não virei. Mas a minha cabeça não mudou em momento nenhum. Eu lembro até, porque, pô, quando você tá ganhando e, pô, eu tinha ali você como já um ídolo, né, cara, e eu tava ganhando, aí o tempo não acaba nunca. O tempo vai passar e o relógio tá andando mais devagar e você correndo atrás, eu falei, cara, já não vou, pô, não vou entregar de jeito nenhum. Mas é, 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 é o, pô, é lutar até o final independente de qualquer coisa, né, é isso que eu tô falando. Exatamente. Porque, cara... Não muda, né? Exatamente, cara. O que que acontece? A gente, pô, você é um treinador, você, pô, treinou diversos campeões, né, diversos seres humanos. Eu também, diversos seres humanos. E tem aquele cara que tem essa característica, que o cara vai até o final, não importa, e tem o cara que é muito bom, talentoso, mas se, meu irmão, sair do script, esquece, partir dali, meu irmão, desano. O cara é um talento. Se ele começar, der o primeiro passo, pá, pá, foi ali no script, meu amigo, o cara virou um monstro. Mas saiu do script um pouquinho, ele não tem cabeça nem coração pra aguentar isso, a mudança, entendeu? Porque time grande é o seguinte, uma hora tu aperta, uma hora tu tomou aperto, tu vai, e você tem que, né, administrar isso. Então, essa cabeça é muito importante, entendeu, na competição, cara. Mas uma coisa que me dava muito também confiança quanto a isso, era a coisa de fazer o dever de casa, né? Fazer o dever de casa, de, pô, de treinar, fazer, tá aquilo ali, pô, muito, entendeu, muito bem feito. Ser merecedor, né, moleão? Ser merecedor. Ser merecedor. Entendeu, cara? Ser merecedor. O ponto é esse, tem que chegar na competição sabendo que você fez o que você podia fazer, o teu melhor... Teve algumas, teve poucas competições que eu não... Cara, isso enfraqueceu a minha cabeça. É, total. Uma luta ou outra, eu fiquei com a cabeça fraca porque eu tava preocupado em não perder. É, porque aí uma coisa tá errada, sai do trilho. Eu não tinha, eu não tinha me preparado, então, cara, isso aí me atraiu. Quando eu fazia o dever de casa, geralmente eu fazia, assim, porra, sempre. Se for uma vez ou outra, que realmente eu não fiz por uma questão de momento da minha vida ali, naquele... E, cara, aquilo me dá uma confiança muito grande. Tanto é que, cara, depois que eu saía, que a gente da Brasília top team, quem traçava o meu treinamento era eu mesmo. Eu traçava exatamente o que eu ia fazer, eu tinha os meus parceiros de treino ali, que eram os treinadores juntos ali, que era o Bebel, o Pimentel, que era meu preparador físico, né? O Claudinho, que era meu preparador de boxe, que eles iam analisar, o Claudinho me dava o treino de boxe, mas o treinamento que eu ia fazer, eu definia. Pra eu não cumprir... E só cumprir, né? E aí já tá feito... E só cumprir aquilo ali. Ó, às vezes eu, meu irmão, falava, cara, se eu te machucasse, não tinha como cumprir. Ou se eu estivesse doente, alguma coisa. Mas o que aconteceu durante a semana, eu cumpri tudo ali. E aí, de fora, eu ia pegando os pareceres ali da minha equipe, do meu staff. Ó, cara, achei que você treinou... Tá meio cansado, acho que você tem que descansar, não treinou bem hoje. Semana passada você treinou melhor. E aí você vai analisando junto com a tua equipe, que é importante ter gente de fora. Não adianta que sozinho você não vai conseguir ser campeão. Esse é bem a definição de disciplina, né, Morelão? Disciplina nada mais é do que você realizar o que está combinado com você mesmo, né? Então, se você falou que vai fazer aquilo, não interessa, acorda e vai. Faz o que você tem que fazer, entendeu? Exatamente, cara. Senão a tua cabeça vai realmente dando margem para a sementinha do mal, né? Fala assim, puta, tá vendo? Não treinei tanto. E o fortalecimento da mente vem no dia a dia. Eu me lembro, cara, assim, o que eu fazia? Eu traçava, quando eu fui lutar o título e depois defender o título na UFC, eu me lembro claramente que eu fazia cinco rounds com cinco caras duros, assim, cara. Um round com cada um. Cara, acabava o round, vinha outro fresquinho. Então, eu me lembro claramente, assim, entre os rounds, que eu, cara, eu assim, sabe, você cansado já. E aí pegava o cara, ia tomar outra dura no outro round, depois ia mais cansado, tomar outra dura. E aquela conversa sua consigo mesmo ali com Deus, você, entendeu? Buscando forças pra continuar, pra realizar. E quando você passa por esse treinamento, cara, assim, árduo, você não vai encontrar na luta um treinamento, uma luta mais dura do que o seu treinamento, isso te dá um conforto e uma confiança muito grande, né, cara? Quando você se coloca, realmente, dentro do treinamento, em situações piores do que você vai passar na luta. agora, como é que você se prepara, Morelão, pra uma situação que você viveu que eu acho que ali também foi uma demonstração de, cara, de frieza e de concentração e de, puta, uns momentos, talvez, por mais difíceis, né, de você se recuperar, quando você finalizou o cara no UFC, o cara falou, não, 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 de novo. Porque aí, cara, é um negócio assim, cara, você tira meses, né, de treinamento, de sofrimento, de tudo, fala, puta, ganhei. E aí, deve estar falando não, parou, não, não ganhou, o cara não bateu, como assim não bateu, todo mundo viu que ele bateu e você tem que fazer de novo. Que movimento foda que é, velho, porque ele foi incrível. Cara, eu acho que eu passei, Fábio, dentro da minha carreira, todas as lutas foram importantes, todas as lutas tiveram as suas histórias, as vitórias, as derrotas, tudo foi muito importante, uma jornada, como a gente sabe, né, cara, é uma jornada. Hoje em dia, eu tenho muito mais conhecimento técnico em tudo do que eu tinha quando eu era jovem, né, mas eu tinha muita força naquela época, muita vontade, né, quando você é jovem, né, e toda a tua jornada vai te fortalecendo. Então, eu tive três testes psicológicos muito grandes, é lógico que toda luta de MMA é muito mental, de jiu-jitsu também, mas MMA mexe um pouco com o instinto animal seu de sobrevivência, te tranca numa jaula com o ser humano, se não tiver o juiz ali, os dois vão se matar, você só vai parar de bater no cara quando ele estiver desacordado, você não sentir perigo, o perigo que só vai acontecer quando o cara estiver fora de ação, ele só vai estar fora de ação se estiver desmaiado, né, então o juiz está ali justamente para não deixar que isso aconteça. E, cara, três testes psicológicos que eu passei na minha vida. O primeiro foi o Tom Harrison, que foi a luta, dez minutos de luta, tem que continuar. O segundo foi esse, do Matt Lindner, né, e o terceiro... Era uma casca grossíssima, por sinal. É, casca grossíssima. E, cara, e a história do Matt Lindner piora, porque antes da luta, eu tive uma infecção no dedo, parece piada, né, cara, aquele negócio que ficar futucando a unha, aquele negócio de... ruir a unha, porra, aquela ansiedade. E em 91, você teve também uma furunculose na véspera, né, você lutou com furunculose. Tive também, tive também. Todo mundo teve, mas a tua chegou por último, acho. É. Porra, foda. E aí, cara, tipo assim, há 25 dias para a luta, eu tive esse negócio na unha. E durante dez dias eu não conseguia treinar, porque não dava para pegar, porque doía muito, inflamou, eu tomei antibiótico, e não deu resultado, formou-se o que se chama granuloma, que é uma carne morta, que só sai com um bisturi elétrico, você tem que queimar. Eu queimei depois da luta. Então, eu não conseguia fazer pegada, não conseguia treinar, batia, doía muito a minha mão, o dor. Então, eu fiquei fazendo parte física durante dez dias, sabendo que, pô, em 25 dias eu tinha uma luta. Só voltei a treinar 15 dias antes da luta. Era a minha última luta no contrato, eu tentei renovar antes da luta, com o UFC, o UFC não quis, o UFC estava botando todas as fichas. Eu acredito no Matt Linda, que era o campeão ideal para eles, sem sombra de dúvida. O UFC americano, tudo certo. Vice-campeão mundial, o cara é invicto, vindo muito bem, a luta duríssima, eu não consegui treinar direito como eu gostaria, não renovaram o meu contrato. Cara, eu cheguei, assino a luta, aí, porra, de certa forma, inseguro, achando que ia ser uma luta muito dura, até mais dura do que foi. Cara, começou a luta, meu irmão, eu já desenrolou, eu bem treinado, já com uma bagagem anterior, que aquela sequência de luta vai te melhorando, isso é a realidade, quanto mais você luta, melhor você fica, ganhando ou perdendo. E eu botei o cara para baixo, já caí, já passei montando, saí numa posição que eu faço muito bem, que é quando o cara dá a barrigada, eu saio no armlock invertido. E, cara, encaixei o braço, que é a história, o cara se bateu ou não bateu, o cara mandou eu soltar. Quando ele mandou eu soltar, cara, foi realmente uma ducha de água fria, que eu acho que se abre ali a porta, ele mandou para o meu corno. se abre a porta do ringue ali, cara, eu ia embora. A frustração era tamanha, cara, que assim, pô, foi, eu lutei o outro round, o final do round, eu ainda lutei muito desconcentrado, ele deu uma crescida no final do round, eu não consegui mais lutar, porque eu fiquei só me defendendo. Segundo round, fui para o corner, aí o meu corner todo, Libório, Tetel, Bebel, todo mundo, calma, cara, Claudinho, pô, calma, cara, fica calmo, pô, a luta continua, todo mundo tentando, e eu revoltado assim, pô, aí fui me acalmando, aquilo me transformou numa raiva interior, que graças a Deus não me atrapalhou, foi me dando, na verdade, mais motivação, né, você tem que transformar isso, toda essa frustração, né, Morelin, em um minuto, que é um intervalo, e motivação, e motivação, né, motivação, esse é o ponto, teve alguma coisa do teu corner ali, que você acha que foi fundamental, ou foi uma coisa interna tua mesmo, de falar, cara, quer saber, eu vou fazer de novo? Cara, não tinha nem tempo de pensar, vou fazer de novo, só tinha tempo de lutar, entendeu, Fábio, o corner fez o certo, o corner, cara, os caras, calma, os caras tentaram me acalmar, sacou, cara, os caras fizeram o certo, calma, calma, pô, vamos lá, entendeu, os caras só viram que eu tava completamente, pô, fora de mim, eu tava, meu irmão, revoltado, né, com aquilo, pô, a injustiça, pô, né, meu irmão, uma luta duríssima com o cara, duríssima, você pega o cara, acabou, irmão, eu já, eu ia levantar pra não comemorar, o cara, não, não, volta pro teu corner, cara, meu irmão, e agora, será que eu consigo de novo? E foi o juiz que mandou largar, né, o juiz que mandou largar, na verdade, eu acho que é no final das contas, eu acho até que ele bateu, e falou que não bateu, mas eu larguei justamente porque o cara mandou largar, o cara tocou em mim assim, fez assim, né, o cara, aí eu soltei. É, então, isso aí, por mais que ele não tivesse batido, quem teria que assumir a responsabilidade, era o juiz que mandou parar, você tá na tua função, quer dizer, é um absurdo completo, né, não tem como não se revoltar, né. Porra, não, e aí, cara, graças a Deus, cara, eu transformei aquela raiva, aquela motivação, aquela revolta, ali, não me deixei abater, né, e, cara, fui pra cima, porra, segundo round, eu mesmo quebrei o nariz dele com o Jebe, que depois ele falou na coletiva, aí voltou pro terceiro round, eu já, eu já na furioso, né, cara, querendo nocautear já, e eu já tava com o boxe bem, porra, mas já, né, eu já via com o boxe com muita confiança, a minha luta com o Tia Cridel, que foi duas lutas antes, eu tive que trocar muito, muito em perto, e aquilo ali, eu nunca tinha acontecido isso comigo, porque eu fazia o boxe, pra me dar o caminho da derrubada, aí pro chão, não, eu fazia o boxe, porque eu tinha que fazer ali, porque fazia parte, eu gostava de boxear também, né, eu comecei com 18 anos de idade, eu fui aprendendo boxe, eu fui gostando de boxe, então fazia parte. Eu lembro, na época de 91, lá, que todo mundo treinava com Claudinha, a gente treinava lá, todo mundo, você já tinha um boxe diferenciado, né, e você devoluiu muito depois daquilo, né, aquilo ali foi o primeiro contato com boxe real mesmo, porque eu já fazia um boxe ali, uma mão com açúcar ali antes daquilo, né, chegou ali, realmente o couro comeu, e aí, depois daquilo, eu fui aprendendo boxe de verdade, né, fui gostando, né, e aí, o grande teste, na verdade, foi a minha luta com o Chuck Liddell, e ali eu tive que boxear, e ali, cara, o boxe saiu, porra, depois daquilo, eu me senti muito confiante em pé, porque eu não tinha consciência, porque eu não era um boxe, eu não fazia desafios de competição de boxe, eu não tinha noção ainda da minha qualidade, como, né, como, com as minhas mãos, e ali, cara, eu vim muito confiante, e aí conseguimos dar um knockdown nele, cara, e aí foi história, consegui finalizar de novo, graças a Deus, mas foi, foi realmente um teste, cara, muito grande. Essa foi realmente impressionante. E aí, Murilão, falando de UFC, pô, você saiu do UFC campeão, cara, você teve um desacordo comercial com eles, numa época totalmente diferente do que agora, eu acho que, hoje, tem mais gente no meio para, enfim, o entendimento é diferente do que era naquela época, né, o que você acha que aconteceu ali, que poderia ter sido diferente, e se você se arrepende de alguma maneira, de não ter entrado em um acordo com eles, ou... Cara, o que aconteceu, chegou uma situação que não tinha volta, entendeu, Fábio? Eu tentei renovar o contrato antes da luta, eles não renovaram, eles cometeram um erro que eles não fazem nunca mais na vida deles, aprenderam uma grande lição ali, o campeão não pode ficar sem contrato, o cara renova o contrato muito antes da última luta, Sim, você vai disputar o título, você tem que estar com pelo menos umas três na gaveta, né? Claro, não existe isso, eu tentei renovar antes, os caras não quiseram, porque contavam com o ovo na bunda da galinha, o cara ia me ganhar, né, e aí, cara, os caras não fizeram uma boa proposta, fizeram uma boa proposta, mas o Praz na época era um evento maior, né, e eu tinha direito pelo meu contrato, de olhar o mercado, eu fui, olhei o mercado, falei, olha, vou dar uma beijada, beleza, tentei melhorar a proposta, eles não melhoraram, falei, então vou dar nada no mercado, olhei o mercado, não tinha nada melhor, o Praz não ofereceu nada melhor, falei, então beleza, então vamos fechar, quando eu voltei para fechar, os caras jogaram o meu contrato, a minha proposta, para o mesmo preço que eu tinha recebido na última luta, aí eu falei, porra, não é mesmo? É, palhaçada é essa, né? Tem condição, entendeu? Então, porra, e aí eu não aceitei, e segui meu caminho, acabei entrando no Praz no ano seguinte, entendeu? Na verdade, eu acho que foi um erro, foi um erro deles, claro que se eu soubesse que o UFC se transformar no que se transformou, eu não teria saído, mas, cara, eu não me arrependo, porque, cara, a minha história no Japão foi... É, foi incrível também, né? Você fez grandes lutas no Japão. Grandes lutas, não tive tantos resultados, eu acho que eu fui prejudicado em algumas lutas importantes, mas independente disso, eu faria tudo de novo, porque foi uma experiência... E também tem o negócio, Amorilão, de estar em paz com a consciência, né? Porque existe, é claro, é um trabalho, é uma profissão, mas, pô, tem o lado marcial do negócio que não dá para ser tratado de qualquer jeito, né? Acho que você sempre se botou, você sempre se botou valor, né? Eu acho que isso é importante também, porque não é só o dinheiro, né, cara? É, exatamente. Do tratamento, como o cara te trata, eu acho que eles, acho que você viveu isso muito mais do que eu, mas pelo que eu acompanho, eles erram várias vezes, né, assim, nessa questão de o quanto é entretenimento, o quanto é, como você trata um entretenimento e um artista marcial, eles se misturam um pouco, né? E cometem alguns erros, talvez, que não devem se cometer, sei lá, é a minha impressão. Cara, a realidade é a seguinte, cara, o objetivo é fazer dinheiro, né? Claro, é o entretenimento. É uma competição, tem o ranking, eles fizeram o ranking, mas eles vão colocar na frente, sem sombra de dúvida, o atleta que lhe dá mais dinheiro, ponto. Entendeu? Então, o que eles levam em consideração, não vou dizer que eles estão certos, estão errados, quem sou eu para julgar? O negócio está dando certo aí, então eles devem estar certo, né? Eles veem muito a parte financeira, entendeu? Às vezes o cara que for, que é o quarto, quinto do ranking, mas o cara vende muito mais do que o primeiro para desafiar o campeão. Qual é a luta que o cara vai dar? O pay-per-view vai dar mais? Claro. Ele vai botar o quarto, quinto do ranking para lutar. É, tem um mix aí, tem um equilíbrio, né, que os caras entendem. Isso aí é fato, você vê, por exemplo, um cara que a gente pode citar como exemplo, que eu acompanhei isso de perto, que eu torço por ele, e vi isso acontecer, é o Jacaré. O Jacaré chegou ali, cara, ele já deveria ter disputado o cinturão há muito tempo. Muito tempo. E passou do ponto, porque ele chegou lá, os caras não deram, acabou que, por um acaso, ele pegou uma luta, que, pô, teve uma história, coisa e tal, e aí ele caiu no ranking. Entendeu? O cara chegou lá, o mais difícil. Eu escutei uma história do Jacaré, não sei nem se é verdade, mas foi bem nessa época que, cara, que era um absurdo eles não darem o tirel shot para ele, e aí eles assinaram o melhor contrato que o Jacaré tinha, logo antes, e que, pô, deu uma relaxada no Jacaré de ter assinado um bom contrato, e ele vai para a luta lá com um australiano e não rende nada, né? Fábio, eu fiz o camp do... Você conheceu ou não, entendeu? Eu conheci o Robert Whittaker, eu fiz o camp, eu fiz o camp não, eu dei um curso lá na academia do Alex Pratt, que é professor dele, tive chance de trabalhar com ele. Irmão, o cara é um lutador, assim, dificílimo de lutar contra. Eu acho que na época ele era um cara meio desconhecido, entendeu? Quando o Jacaré pegou a luta. Mas é um cara duríssimo, dificílimo de se ter, um cara muito inteligente, entendeu? Então, os caras deram para ele um presente grego. Sim. Entendeu, meu irmão? Pô, o que fez ele cair no ranking? Porra. Eu já vi uns caminhos, assim, já vi uns tratamentos, assim, do UFC com os brasileiros que, pô, fala assim, puta, que sacanagem, né? Pô, o caminho do Lioto, na época também foi horrível. Os caras davam um atrás do outro para ele. Entendeu? A primeira coisa que acontece é o seguinte, ninguém não fala inglês. É. Eu não falava inglês. Na minha época, me prejudicou pra caramba. Só que na minha época eu dei sorte de vencer as barreiras. Ah. Eu, eu, eu... Também tinha menos opção no mercado, né, Murilão? O cara, não tinha como ele fugir de ter um cara representante do jiu-jitsu, na tua qualidade. Você era meio peça única, né? Hoje o cara olha pro lado, velho. Tem muita opção, né? É, mas eu rompi a barreira, como o Anderson rompeu a barreira dele, mal comparando, porque o Anderson também não falava inglês. Sim. Mas o cara da porra, ele foi, meu irmão, o Anderson se tornou o Anderson. É. Não importa se o Anderson mais fala inglês ou não fala inglês. Claro, claro. Entendeu? Porque ele lutar pelo que ele é. Na minha época, na minha época eu não importava mais se eu falava inglês ou não falava inglês. Eu lutasse com o Chuck Liddell porque muita gente achou que eu ganhei a luta. Depois eu fui na sequência e fui campeão. Depois, entendeu? Então, dei uma sorte de ter boas performances que me ajudaram. Mas se eu estivesse no bolo ali sem falar inglês, o cara que tá no bolo ali e ainda por cima não fala inglês, atrapalha. O cara que tá no bolo e fala inglês e dá uma boa entrevista, o cara vende bem. Entendeu? Tem uma boa mídia social, ele vai ter um caminho mais, teoricamente, mais fácil. inclusive é uma coisa para os atletas, né, cara, olharem que você tem que se entender como um produto completo, né? Você não pode ser só bom no jiu-jitsu ou no MMA ou em qualquer atividade que você faz. Você tem que ser um pouco mais completo para entregar para quem, para a tua audiência, para o teu patrocinador, né? E o retorno hoje, cara, a mídia social é um negócio importante de você saber trabalhar, saber se portar ali, né, cara? Ter uma... uma vitrine na internet condizente com o que você é de fato, né? Acho que esse cuidado as pessoas têm que ter. Não é fácil, cara. Na nossa época, então, não existia isso, né? Para mim, sempre foi muito difícil. Eu sempre fui um cara muito low profile, né? fui de falar muito e eu me vendia mal, assim, na mídia, nunca fui um cara... Então, para mim, eu sempre tive esse problema, esse defeito, né? Eu acho que a nossa... Característica. Eu acho que a nossa geração... O Demi é um cara que eu faço um paralelo muito grande com ele, que é um cara parecido comigo nesse sentido. Puta, talento, mas um cara que é low profile também. O Lioto também é um cara low profile. Então... É que eu acho que a nossa época não tinha nem as ferramentas, né? E tem uma coisa que eu acho que vem de encontro a isso. Quando eu comecei a estudar negócio de marketing digital, cara, alguns anos atrás, eu tinha a mesma ideia. Eu falei, cara, eu não gosto de fazer isso. Meu trabalho fala por si, entendeu? Eu vou treinar, eu vou lá, eu vou competir, eu vou ganhar, ou eu vou preparar meus atletas para ir lá e ganhar. E o meu resultado é esse, é isso que... Isso sempre funcionou bem, mas o ponto é, se você não faz, no momento que a gente vive hoje, alguém vai fazer, vai ter um alcance maior do que você e mais relevância. E o ponto principal é o seguinte, aquele cara pode ser um cara ruim. Então, você está... O fato de você não fazer faz com que a mensagem que chegue... Sei lá, vamos dar o exemplo do jiu-jitsu, do professor de jiu-jitsu, da academia de jiu-jitsu. Se eu não falar, as boas práticas, como deve ser, como deve tratar o aluno, coisa e tal, alguém vai pegar esse canal e vai falar errado. E aí, você já imaginou o quão nocivo isso seria? Porque as pessoas vão consumir uma informação ruim. Então, passou a ser quase que uma obrigação, as pessoas de qualidade e verdadeiras se colocarem na internet para ter um alcance maior e espalhar uma mensagem positiva. Então, não dá para falar assim, ah, cara, vou ficar quieto aqui no meu canto. Não, você não pode ficar quieto no teu canto. Se você é quem você é, você tem que falar, você tem que ter voz, porque as pessoas têm que ouvir quem sabe. Entendeu? E isso foi um estalo para mim. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Entendeu? Aí você vai fazendo, vai se acostumando, e vira uma nova... Entendeu? É verdade mesmo. Tem toda razão, cara. Porque pessoas como você, assim, né, cara, tem uma mensagem legal, né, cara? Uma coisa que sempre me incomodou, né? O cara que chega lá, ele tem uma visibilidade, ele tem um... Está no stage, o cara que está no palco ali, o cara que chega lá, o caminho... O cara, em vez de abrir a boca para passar uma mensagem bacana, ser um bom exemplo, o cara fala besteira, né? Ao invés do cara dar um bom exemplo, o cara vai falar uma bobagem. E esse cara, mal ou bem, ele vai ter seguidores. Sim. Mas aí eu te pergunto... É o que você está falando. A culpa... É claro que esse cara vai sempre existir, né? Vai sempre existir. Agora, tem muita gente boa que poderia estar fazendo igual e que teria também... Porque, assim, se o Murilo começar a falar, pô, todo mundo quer escutar o que o Murilo está dizendo. Mas o Murilo não está preocupado, porque para ele isso não tem muito valor, porque ele tem o negócio dele lá. E eu entendo. Mas, assim, o Murilo, pelo peso que ele tem dentro da comunidade, ele tem que falar o que é correto. Entendeu? Porque senão, qualquer vai falar. Entendeu? Exato. E aí esse cara vira referência e fala, nossa, pelo amor de Deus. Isso aí, cara, é o exemplo. Lembra quando... Atrapalha mais do que ajuda, né? Começou o negócio de blogueiro, blogueira que fazia... Dava treinamento. Pô, por que que ela... Aí tinha não sei quantos milhões de seguidores fazendo o treinamento da blogueira. Por quê? Porque não tinha nenhum profissional capacitado fazendo o trabalho de mídia que ela fazia. Entendeu? Hoje virou meio domínio comum. Hoje as pessoas já conseguem se informar um pouco melhor. Mas eu acho que a gente tem essa função. A gente tem que falar, cara. Tem que botar a cara. Tem que fazer esses papos que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é instrutivo para todo mundo, cara. Entendeu? As pessoas têm que entender de onde veio, o porquê, né? Claro. Com certeza. Tem um ponto, Murilo, que eu queria tocar contigo. Para mim é difícil, mas eu estou... É, então. Você está indo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Sessão de live aí na pandemia foi intensa. Pô, meu irmão. Afinal, não aguentava nem mais falar de mim, meu irmão. Ainda bem que eu comecei a fazer live com os outros e entrevistar os outros. É, pode virar. Tem um momento que a tua história está cansativa para você já. O Murilo, eu queria perguntar a tua opinião, cara. A gente vê no Jiu-Jitsu uma série de divisões, de separações e tal. Você viveu as tuas, eu vivi as minhas aqui. Isso é uma coisa que acabou... Fez parte do Jiu-Jitsu em um determinado momento com uma intensidade, né, cara? E com uma dramaticidade muito grande. A separação de vocês do Carson, o nosso racha da aliança, o que você acha que a gente errou nesse processo que criou essas divisões? E se você acha que essas divisões, no final, olhando para trás, de certa maneira, foram positivas? Porque acabou que um monte de gente se desenvolveu aí e criou outras coisas que também, de repente, não existiriam se não houvesse essas divisões. eu lembro que eu estava batendo um papo com o Dane aqui num back-to-back que a gente fez algum tempo atrás e ele me perguntou o que você acha que teria acontecido se eu não tivesse saído da aliança? E eu falei, pô, talvez você não tivesse sucesso que você tem no MMA, porque não era uma coisa que eu apostaria por você. Entendeu? Então, quer dizer, na verdade, foi, de certa maneira, benéfico, por esse lado. Como é que você vê toda essa história, Brilão? Cara, a história do Carson, da saída do Carson, foi uma coisa muito traumática para mim, pessoalmente falando, porque eu estava no Carson desde garoto, eu tinha uma, assim, eu projetei muito, eu tive problemas com meu pai na adolescência, então eu projetei muito a imagem paterna do Carson, cresci lá 10 anos de idade até, 30 e poucos anos com ele, e o Carson, na verdade, eu saí porque o Carson mandou embora, o Carson insuflado pelos, alguns alunos dele, pela insegurança, achando que a gente ia sair da academia, porque ninguém ia sair da academia, isso não existia, não existia a menor possibilidade, porra, cara, eu era o cara mais fiel que tinha, a gente, em 98, a gente já estava tocando o clube Carson Grace, eu era o presidente, eleito por unanimidade, com exceção do meu voto que eu dei pro Della Riva, então 98, nós fazíamos eliminatório, os alunos do Carson, o Pebel, ele bode tocando a academia do Carson, o Carson morando fora do Brasil, então foi uma coisa que aconteceu, cara, o Carson fez um contrato, que eu acho que até seria certo pra equipe profissional dele ter um contrato, só que o contrato que ele fez não tinha as obrigações dele, e aí, cara, acabou a discussão, ninguém assinou o contrato, ninguém ia assinar, a gente estava tocando o negócio aqui, eu pessoalmente falei com o Carson, falei, Carson, quer fazer um contrato? Vamos fazer um contrato, vamos no advogado, a gente faz um contrato, bota tudo aí, cara, o contrato ele só dizia que a gente teria direito de treinar na academia do Carson, eu diria que ele teria que estar no treinamento, então não fazia sentido pra ninguém pagar 20% ao Carson se não estivesse no treinamento, então o Carson não estava no Brasil, nós estávamos treinando na minha academia e o Carson não estava no Brasil, então não fazia sentido eu, o Igor, o Zé Mário ir pra academia do Carson ao meio dia, onde não tinha lugar pra parar o carro, pra treinar pra treinar entre a gente, então a gente acabou indo optando por treinar na academia no Leblon, onde tinha guardador que parava o carro, a gente foi fazendo um treino ali, independente de, só tinha atleta, não fazia diferença onde o treino estaria localizado, a dificuldade do Carson naquele momento até que não tinha lugar pra parar o carro, era proibido o meio dia, tinha muito movimento na figaria do Marcos e a gente tinha que ficar dando volta, a gente chegava na minha academia no Leblon, muito cômodo pra mim que morava em São Conrado, então já, todo mundo ficou feliz ali, ficamos ali, e aí que surgiu um burburinho que a gente estava tramando a saída do Carson, nunca existiu isso, entendeu cara, ninguém, nunca... E conhecendo as pessoas envolvidas, porra, não devem bater luta, todo mundo trabalhava de graça, entendeu cara, tinha o maior amor pela academia, o maior amor pelo Carson, entendeu cara, e aí ele fez o contrato, cara, eu fui diretamente aí e falei, no meio da discussão surgiu a luta do UFC, eu falei, Carson, porra, porra, Carson, nessa aí que eu quero falar contigo, surgiu o convite para a minha luta no meio da discussão do contrato, vamos para o UFC no Japão, fui convidado para lutar, luto, pago os 20%, e depois a gente faz o contrato, na minha cabeça era uma discussão que ia passar, entendeu cara, era aquele momento do Carson ali, mas, porra, ele falou que não iria, que se não assinasse o contrato, eu falei, Carson, não vou assinar esse contrato, se você quiser fazer um contrato, nós fazemos um contrato, esse contrato eu não vou assinar, ah, não assinar eu não vou, eu falei, tá bom, eu fui para o Japão, lutei, cheguei no Japão, na internet lá, antes da luta, que eu estava expulso da academia, só que a minha equipe não me falou isso antes da luta, acabou a luta, entrevista, ela perguntou para mim, pô, e agora que você está fora do Carson, como é que vai ser seu futuro? Eu falei, como é que é? aí o Tetão, não, não, mas é que o Tetão entrou, falou, depois me chamou tanto como, aconteceu isso, isso, a gente resolveu não te contar, como é que é? Internet, caro, o cara, se você não me mexer em computador, como é que ele vai botar alguma coisa na internet? sempre tem um espírito de porco do lado, né? Voltei, fui lá, procurei ele, fui lá, falei diretamente com ele, expliquei para ele, falei, cara, você está maluco, cara, estou há 25 anos contigo aqui, eu era o cara que, porra, entendeu? Era o cara que, o mais antigo de todas as faixas pretas da minha atividade era eu, o cara que tocava a parte de MMA, que treinava com os alunos, entendeu? Porra, o Beguinho ia treinar na minha academia, mandava pagar mensalidade na academia do Carson, entendeu? O Arona, era aluno do Libório lá, às vezes ia treinar comigo e pagava academia lá, porra, Tubarão, outros garotos também. Então, cara, eu era, meu irmão, chiita, entendeu? Sim. E aí, bicho, porra, o cara foi irredutível, não quis, ainda fiquei tentando, tentando, tentando ligar, falei, porra, você aí, cara, vamos conversar, ah, você não assinou o contrato, falei, cara, vamos fazer um contrato, não, tem que ser esse contrato, turrão, temoso, não tinha ninguém do lado dele para falar para o cara, pô, meu irmão, esses caras estão contigo, os caras são, pô, seus braços, seus soldados, para de fazer isso. E aí, cara, fiquei tentando, até um belo dia que eu fui apertar a mão dele num evento social na casa do Zé Moraes e ele se recusou a apertar a minha mão. Bom, desse dia em diante, eu parei de procurar ele, entendeu? Para mim ali, eu parei de procurar, se ele me procurasse, teria conversa, mas ao invés disso, ele ficou fazendo um monte de ofensas por trás e, para mim, a gota d'água disso tudo foi quando ele se ofereceu para treinar o Tchek Liddell na minha luta contra o Tchek Liddell, que aí realmente a situação se tornou, para mim, ali foi sustentável, foi o fim de tudo ali, para mim não tinha mais volta. Até ali, até essa situação, ainda teria volta. Já tinha BTT nessa época ou ainda não tinha? Não, a BTT surgiu nessa saída, mas foi logo na saída que vocês construíram a BTT, ainda ficou um... Não, a gente ficou treinando ali na minha academia, todo mundo treinando na minha academia, veio o Minotau treinar comigo, procurar, veio o Minotau, veio mais gente, e a galera veio vindo. Porra, eu nunca convidei ninguém, meu irmão, nunca chamei ninguém, nunca cheguei para o cara, não, meu irmão, sai daí, vem treinar comigo, nunca fiz isso, eu vou tentar extremamente... Loi Lão, a tua imagem no Jiu Jitsu é perfeita, ninguém tem nada para falar da tua conduta, nenhum, nem lutando, nem quem lutou contra, nem quem lutou junto, acho que você tem uma imagem aí realmente libada do nosso esporte, você é um super exemplo. Obrigado, obrigado. e essas relações, porque eu me envolvi em... Acho que o que eu te perguntei, todo mundo no Jiu Jitsu se envolveu em discussões, e aí independe de caráter, são pontos de vida diferentes, em momentos diferentes, que as pessoas não têm habilidade suficiente para contornar, e que depois com a maturidade, se eu olhasse hoje naquele problema que eu tive lá atrás, talvez eu tivesse outras formas de contornar, que na época eu não tinha conhecimento, eu não sabia fazer, eu não acreditava que tinha outra forma, e isso foi feito. Isso não muda o caráter de ninguém, né, cara? O Carson não é mau caráter por isso, ele mesmo não teve visão, ele não conseguiu entender. O Carson, cara, o Carson, eu acho que o Carson, o Carson era um cara muito bacana, ajudou muita gente, me ajudou, mas ele, cara, infelizmente ele é um cara influenciável. Naquele momento, quem estava do lado dele, passou uma mensagem errada para ele, e ele comprou aquilo ali. Bonilão, tem um negócio também que é muito legal, mesmo vocês que saíram nessa, puta, uma coisa meio traumática, cara, eu nunca vi você, nunca vi o Ribório, nunca vi o Zé Mário, nunca vi ninguém abrir a boca para falar isso do Carson, que não seja de gratidão, de, cara, puta, o Carson foi o cara incrível, coisa e tal, embora, porra, tenha vivido isso, né, cara? Então, no final, o que fica, o que vocês viveram juntos lá atrás, e o que ele ajudou a construir vocês, como... Cara, eu acho o seguinte, entendeu? Eu acho que foi uma pena, foi muito doloroso para mim, de verdade. Eu imagino, eu imagino. Porra, eu tinha assim, como eu falei, eu vivi lá da adolescência, da infância até a maturidade, né, eu estava sonhando com o Carson, Carson, porra, eu acho que se não tivesse acontecido isso, a gente tinha formado um puta time, cara, que ia ser assim, meu irmão, ia ser uma das grandes potências hoje em dia. A divisão enfraqueceu, né, a gente formou a Brasília Top Team depois, mas que foi de uma certa forma benéfico para mim, porque eu pude trabalhar e botar minhas ideias, né, em prática, trabalhar e tomar minhas decisões, minhas próprias decisões. Como é que era essa relação? Porque vocês se juntaram, né, então, quer dizer, a Eliança no início era assim também, e a gente viveu esse problema, e o professor te perguntando, porque era muito difícil. A BTT no início também eram várias cabeças, né, cara? E, puta, e é cheio de cacique, né, para tentar tomar a decisão, uma coisa e tal? Isso aí é o seguinte, cara, isso aí foi foi um amadorismo, a gente cresceu no amadorismo, a gente não sabia nada, era completamente amador, não tinha noção de nada, de mercado, o mercado estava surgindo, então, diversos erros foram cometidos, aí sim, por exemplo, na situação do Carson, cara, não tinha o que eu fazer, eu tentei fazer, entendeu, eu tentei remediar a situação, conversar com ele, não teve conversa, o Carson era um cara extremamente temoso, embora seja uma pessoa muito bacana, etc., mas não consegui, tentei e não consegui. Na Brasília, na Top Team, já é uma situação diferente, porque a gente começou junto ali, aquele negócio, né, e poderia ter sido feito diferente, com certeza, a forma, se eu voltasse hoje em dia, a coisa teria sido feita de uma outra maneira, por causa da minha maturidade, meu conhecimento, na época, o mercado internacional, eu não falava inglês, hoje em dia, eu falo inglês, né, então, só tinha um cara que falava inglês bem na academia, que era o Zé Mário, então, a gente ficava, de certa forma, dependente do Zé Mário, para fazer as coisas, e aí, cara, isso veio surgindo uma série de problemas, de relacionamento, de valores, e uma liderança conjunta, que é dificílimo dar certo. Liderança compartilhada e não liderança, é a mesma coisa. É o segredo, entendeu, cara, cachorro não pode ter muito dono, meu irmão, essa é a realidade, entendeu, cachorro tem muito dono, na verdade, é assim mesmo. Então, cara, é... O Libório foi o primeiro que saiu, né, o Libório foi o... O Libório, na verdade, ele foi, ele foi, nos Estados Unidos, a convite do pessoal lá, que fundou a América Top Team, né, e a América Top Team, o Libório, pô, Murilo, eu quero ir, o que que tu acha, pô, queria usar o nome lá, eu falei, pô, meu irmão, segue teu caminho, usa o nome lá. Só que, o que aconteceu? Quando surgiu a América Top Team, que os caras queriam, aí surgiu o Canadá Top Team, Rússia Top Team, surgiu Top Team, no mundo inteiro, não tinha como você controlar isso, entendeu, porque tu vai brigar em cada, cada, entendeu, cada país, como é que você vai brigar, como é que vai proibir, não vai usar Top Team, não tem como, entendeu, começou com a América Top Team, mas isso aí foi dos menores, dos menores problemas, foi só uma curiosidade, mas aí, cara, é isso, e aí, cara, a gente fez uma, a gente conseguiu construir na Brasília Top Team, pô, uma equipe, na época, se não foi a maior, uma das maiores equipes do mundo, de MMA, vários, pô, valores, vários, não é, pô, vocês tinham aquela rivalidade com a Shoot Box, né, cara, que eu acho que, de certa maneira, potencializou o crescimento de todos os envolvidos, né, porque, pô, vocês se desenvolveram muito, tendo adversários daquele calibre, vice-versa, né, exato, é, é, catapultou, assim, catalisou, assim, de uma forma que tomou uma outra proporção pela rivalidade, né, então, é, todo mundo queria ver a briga Shoot Box, Brasília Top Team, isso foi bom, foi uma besteira, na verdade, que aconteceu, né, aquilo surgiu por uma bobagem, né, que já foi resolvido, já foi falado, sim, todo mundo ameu, tudo certo, mas, foi uma bobagem, foi uma bobagem infantil, uma infantilidade total, assim, cara, mas que no final, quer dizer, eu nunca, eu nunca tive problema com a união do, galera da Shoot Box, eu sempre continuei falando, conversando, respeitando, os caras sempre me respeitaram também, mas, no final, acabou sendo bom para os dois times, porque, meu irmão, era emprego garantido para os atletas, os caras queriam ver, não interessa quem é, bota um contra o outro a gente, no Pride, tinham de 11 a 12 eventos por ano, só não tinha evento em janeiro, fevereiro tinha um, e final do ano, dia 31, tinha um, a gente tinha no mínimo, dois a três atletas por evento, então, a gente ia revezando quem ia para o Japão, quem não ia, então, e aí, passando o tempo, cara, foi muito bacana, a gente fez uma, uma puta equipe, mas começou a dar problema interno, de relacionamento, dos líderes, alguns alunos, coisa e tal, e aí, acabou que a gente teve umas divisões, chegou o momento em 2007, 2007, eu já não queria mais trabalhar em parceria, eu já queria seguir meu caminho, já estava falando inglês, já me senti independente, né, então, já expus para o Zé Mário, para o Bebel, que eu queria seguir meu caminho, tinha interesse em ficar com a marca, a gente podia negociar, e fizemos um acordo, o Zé Mário acabou seguindo a carreira solo dele, o Bebel ficou comigo mais um pouco, mas também já não estava mais dando certo, o Bebel também acabou seguindo a carreira solo dele, e eu acabei ficando com a marca, né, e aí, mas, continuei ainda com a equipe, mas também sempre voltado para a associação de jiu-jitsu, é, desde aquela época, desde aquela época, eu fui, era o cara que tomava conta da associação de jiu-jitsu, já desde aquela época, já tinha, agora não tivesse muito tempo, para quem está de fora, o que parece, quando você ficou sozinho na direção da BTT, o jiu-jitsu começou a ter mais espaço, quer dizer, não sei se porque naturalmente com o tempo, você foi conseguindo organizar melhor a tua associação, e acabou que isso foi de novo aparecendo, ou se era muito camuflado pelo tamanho que tinha o time de MMA, que é o que a gente estava falando lá no início do papo, a imagem da BTT, cara, era o MMA, era os profissionais, mas aí quando vem para a tua mão de novo, a gente naturalmente cria uma, eu acho que a tua imagem cria essa relação mais suave, com o jiu-jitsu, com a arte marcial, com aonde você foi criado, acho que tem uma relação mais forte, né? Na verdade, não tinha condição na época, o fato é o seguinte, eu comecei a lutar, eu nunca me programei para ser lutador profissional, eu comecei a lutar profissionalmente, porque não tinha mercado de jiu-jitsu, você não ganhava nada no jiu-jitsu, só dando aula, então, você foi para São Paulo, alguns saíram do Brasil, então, cara, São Paulo é um outro país, Rio de Janeiro é aquela província que eu estou aqui até hoje, fazendo, entendeu? Porque eu gosto de surfar, sou carioca, mas é dificílimo aqui, entendeu, Fábio? Rio de Janeiro é um estado dificílimo, meu irmão, mas não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, assim, eu não tinha, era aquele negócio, o que me dava dinheiro era aquilo, então, eu estava treinando, o cara ia, o cara ia lutar, eu acompanhava, então, eu meio que terceirizei o jiu-jitsu naquela hora, e os únicos que tinham ali eram os alunos, alguns alunos meus que davam ali, e a coisa não deu muito certo, não foi tocado da maneira correta, infelizmente, mas não tinha o que eu fazer, não tinha o que eu fazer. É, você tinha que priorizar alguma coisa, né? Priorizar o que naquele momento ali era a coisa mais rentável no momento ali, para mim, que eu estava lutando também, que eu treinava, que eu treinava os caras, e naquele momento a coisa virou para esse lado. Quando eu fui parando de lutar a partir de 2008, foi reduzindo minhas lutas, eu acabei me aposentando em 2012, eu fui aos poucos, e aí eu fiquei sozinho, eu fui aos poucos, procurando mais, voltar para a parte do pano, do kimono, coisa e tal, porque é as raízes, na verdade, o MMA é muito legal, mas difícil, né, cara? Assim, eu acho que o que me atraiu muito para o MMA, a competitividade, eu ter sido um atleta, eu ficar na beira do ringue, mas é muito trabalho, cara, assim, o atleta, ele vira meio que, você, poa, né, você acaba, você não é só um treinador, na verdade, no Brasil, né, cara? O Brasil, o cara é muito carente, os atletas são muito carentes, tem que babysirem, tem que babysirem os caras, né? cara, então, cara, você acaba no final tirando do teu bolso para pagar o almoço, cara, para dar passagem, aí no final eu já estava assim, cara, eu já estava patrocinando o meu bolso, assim, uma série, entendeu, cara? Porque eu se envolvo de uma maneira que você está ali, cara, e eu gostava daquilo, quando eu parei para pensar que eu teve alguns atletas saíram da equipe, assim, uns caras até que eu tinha, que eu, porra, que eu ajudei muito, saíram de uma maneira, assim, meio pela porta dos fundos, eu parei para pensar, falei, cara, o que eu estou fazendo, meu irmão? Estou gastando meu dinheiro, estou trabalhando, eu estou vendo, peraí, cara, vamos mudar esse aqui aí, aí foi que foi a grande sacada que eu, meu irmão, mudei completamente, saí da frente do MMA, não trabalho mais como treinador profissional, embora de curso, de muito esforço pelo mundo, falo muito sobre isso, gosto, acompanho, vejo, né? Mas, mudei meu foco completamente, cara, meu foco, Brilão, quais são os projetos da BTT aí, para o futuro próximo aí, o que está na tua linha de ataque aí, assim, quais são, quais são os teus planos aí para o futuro? Cara, meus planos é, cara, a primeira coisa é sobreviver à crise, né, passar essa crise, graças a Deus, nós temos... Já estamos sobrevivendo, já estamos sobrevivendo. pô, estamos passando isso aí, mas, basicamente, Fábio, exatamente é, cara, estudar, melhorar minha parte de gestão cada vez mais, aprimorar cada vez mais na parte de consultoria, para os meus afiliados, mídia social, eu tenho uma equipe que me ajuda, é basicamente isso, cara, é atenção, melhorar meus produtos, melhorar meu, né, toda a parte que eu posso ajudar, né, parte de consultoria, aconselhamento, né, a minha associação, melhorar minha metodologia, estudar para criar mais, né, metodologia que eu já tenho, para melhorar mais ainda, então, eu estou muito focado nisso, cara, hoje em dia, os meus dois maiores focos é metodologia e gestão, cara, é isso que eu estou muito focado. É, eu acho que esse é bem o caminho, cara, e quanto mais gente estiver fazendo isso, mais a gente eleva o nível do jiu-jitsu, né, porque, assim, quando a gente olha para os filiados, principalmente, cara, tem muita gente muito boa, com muito, assim, com muito amor pelo jiu-jitsu, com muito amor pelo que eles fazem, mas acreditando muito pouco, porque eles não têm informação, né, a informação nunca teve disponível, essa que é a verdade. Eu me lembro quando eu comecei a estudar gestão lá atrás, cara, eu olhava para o jiu-jitsu e falava, vou buscar onde? Entendeu? Não existia academias de sucesso, né, para você ter como benchmark, falar, puta, que eu vou seguir esse caminho aqui, né, e hoje já começa a ter, né, cara, o cara já começa a ter aí um pouco de material para ele olhar e ver que pode dar certo. É, cara, é... E é muito carente, né, cara, o pessoal, assim, no geral, é muito carente de informação, de... Então, é... Eu mesmo, cara, até 2016, a minha gestão era, pelo amor de Deus, uma coisa horrorosa, cara, era academia de casca-croça, pagamento mensal, porra, cara, você está louco, entendeu? Não cabe mais isso, entendeu? Então, até hoje eu tenho, vou procurar, procurando aconselhar, né, ajudar, mas, por exemplo, você fala em pagamento recorrente para alguns afiliados, os caras, como assim? O que é isso? Irmão, entendeu? O cara não tem nem sistema de controle, né, cara? Não tem nem sistema... Exatamente, exatamente. Então, esse tipo de educação, é que, quando eu olho para daqui 10 anos, 15 anos, eu acho que esse tipo de comportamento não vai caber mais no mercado de jiu-jitsu, porque as pessoas que, obviamente, é que nem se olhar, Moelão, lembra da década de 80, as academias de ginástica no Rio de Janeiro? Era o almirante, era o pavão, academia de sobreloja, né? Você entrava ali, pô, estava aquela mulherada toda malhando, mas, pô, não as salas comerciais. Quando você olha para o mercado fitness hoje, pô, é a body tech, é a companhia atlética, é o... o business mudou, porque as pessoas começaram a fazer direito. E eu acho que o jiu-jitsu, ele vai, de certa maneira, no mesmo caminho. Talvez não na mesma velocidade, mas ele vai no mesmo caminho. Então, as pessoas que começarem a trabalhar direito, vão ficar com a fatia maior do mercado. E esse cara que faz mal, ele vai cair fora. Ele vai ser tirado do mercado. Esse é o movimento natural, né, cara? É a evolução da história. É a seleção natural, né? A seleção natural. Ou o cara se adapta agora, ou ele vai trabalhar mais 5, 10 anos, ele vai ter que largar. E a geração que vai vir depois, ela já vem muito mais estruturada. Eu estava falando agora, antes de entrar aqui para gravar o filme, eu estava falando com um garoto, que é um super campeão, que, cara, ele falou, pô, você pode me ajudar a me dar uma consultoria? Pô, quanto custa? Ele falou, você não custa nada mesmo. O que você quer? Ele mandou o business plan dele, que ele está montando na academia, é um business plan profissional. Entendeu? Super bem montadinho, assim, tem alguns pontos que eu acho que dá para melhorar, mas, assim, você vê que já tem gente, já tem investidor vindo para o negócio, né? Que, obviamente, não foi esse garoto que fez o business plan, mas, assim, já tem gente por trás, já tem investimento. Eu montei um programa agora, que é o Tatum de Negócios, onde o final é o cara apresentar um business plan para a gente e, eventualmente, eu vou investir na academia do cara se for um bom negócio, né? Mas é o exercício de trazer uma gestão mais profissional para o mercado. E aí, quando você olha isso no médio prazo, que chance que tem o cara que cobra mensalidade e, quando chove, não recebe porque o aluno não foi na academia sobreviver, né? Isso vai ter que terminar. Entendeu? Então, é de um jeito e, nessa quarentena, muita gente que sofreu por causa disso, né? Porque não tem a recorrência, o cara não tem como sair de casa para que ela vai pagar mensal, né? Quem quer pagar, paga. Aqui é a história. O cara deposita na conta do banco do cara. É, mas, pô, é difícil, né? Mas aí você depende da situação, é outra situação, né, cara? Não, e até porque, né, Mojão? Você vai cobrar pelo quê, né, cara? Você não está prestando o serviço. Aí, puta, fica meio esquisito, né? É. Então, acho que as academias que eram mais estruturadas, que, pô, ficou um monte de gente no caminho, né? Já sabe aqui de muita academia fechada e tal. Triste, né? É triste, mas eu acho que é uma alerta para as pessoas, cara, começarem a profissionalizar mais a gestão, né? Que é bem o caminho que você está envolvido aí em seguir, cara. E eu acho que os filiados agradecem, né? Porque cada vez mais essa mensagem tem que partir da liderança para os filiados. E as academias que não têm isso, puta, o que você está entregando de volta para o cara que você tem o filiado, né, cara? Qual é a relação? É só, pô, ser meu aluno? Peraí, né? A gente tem que tratar isso como uma relação comercial também, né? Que é aquela coisa, pô, o que você me dá em troca? Entendeu? Por que eu vou assinar esse contrato contigo se eu não quero me dar nada em troca? Eu não vou assinar. Entendeu? Isso é justo, né, cara? Assim, o cara tem que cobrar de você que é o franqueador, que a gente não é exatamente isso, mas o licenciador do método e tal, a gente tem que oferecer para o cara, de fato, serviços relevantes. Eu acho que passa muito por isso, por gestão, por estudo, que a gente tem mais conhecimento, já viveu mais e acho que a gente pode ajudar muito a gente na caminhada. É verdade, exatamente. E, cara, meu gol é esse, sabe? É melhorar, estudar e, cara, cada vez mais saber mais sobre isso. Muito legal, Bruno. É mais difícil do que é lutar. Porra, sem dúvida nenhuma. Vou te falar, é mais difícil talvez para a gente, né? Mas tem mais gente fazendo, o que prova que não é tão difícil assim. fazer o que você fez lutando, quantos fizeram? Gerir negócio tem um milhão, velho, entendeu? Ah, verdade. Não é que é uma missão tão difícil para a gente fazer, não. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Brilão, estamos chegando no final aqui, mais de duas horas de papo, passou voando. Boa. E eu sempre, eu tenho uma última do Back to Back que é sempre uma dica literária, né, cara? O que que você indica para o pessoal ler aí? O que que você acha que vale a pena a turma ler? Livros que você achou importante aí na tua caminhada, que te ajudaram? Compartilha um pouquinho. Cara, eu leio de tudo, Fábio. Eu leio o... Cara, eu estou lendo agora Crime e Castigo. Ah, já li. Do Stoyevski. Muito bom. Cara, é... Pô, eu li sábios agora. Eu li um dele, acho que mês passado, eu li um dele que é antes da fase dele ser preso e tal, que chama Noites Brancas, que é um livro mais suave dele, é o livro mais romantizado dele, assim, mais tranquilinho. Porque os outros são pesados, né? Crime e Castigo é uma... Pesado, né? Mas faz parte, né, cara? Cara, eu leio de tudo, Fábio. Eu li, cara, eu gosto de ler, assim, Aventura, eu li Musashi, li muito rápido. Eu li a saga de Gengis Khan, que é muito legal. Musashi eu li os dois muito rápido. Eu li Gengis Khan. Enfim, eu li Musashi na época do Japão, né? Que eu estava indo no Japão muito. Eu li a saga inteira de Gengis Khan, do Conquistador, que é espetacular. Eu gosto de ler sobre líderes, né? Eu li... Sobre os generais romanos, né, cara? Você já leu o Marco Aurélio, não? Não, eu li um aqui, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em nome de Roma, que tem a história de todos os grandes generais romanos, de todos eles. Tem Marco Aurélio, tem Cipião, tem Alexandre, não, Alexandre, não. Antônio. Aí, cara, vai falando uma história de cada um, entendeu, cara? Cara, você sabe que Marco Aurélio é tido como o imperador filósofo. É a história das grandes guerras, né, cara? De Cártago contra Roma. Aham. É. Marco Aurélio é tido como o imperador. É o imperador filósofo, né? É um... É. É um dos grandes pensadores históricos, coisa e tal. E ele tem um livro que, na verdade, é um pensamento dele. Não foi escrito para ser um livro, então, são pensamentos que chama Meditations. Cara, vale muito a pena. É incrível, meu irmão. Você vai adorar. Você gosta de... Ah, maneiro. ...história, cara. Esse livro aí é um... É um livro de cabeceira mesmo, dos pensamentos do cara. É impressionante. Ah, maneiro. Vou ver. Super atual. Você lê as coisas e fala, puta, é totalmente aplicável, entendeu? É. Eu tenho muita curiosidade, assim, Fábio, em livros de liderança, entendeu? Cara, tipo, história de líderes, assim, né? Então, eu gosto muito de Roma Antigo, eu gosto muito de Antiguidade. Legal. Mas eu leio também muita coisa, assim, atual. Um que eu li há pouco tempo agora foi Sápias, que foi bem legal. O cara faz uma história da humanidade bem resumida, bem dinâmica. e dá para você ler da época da pré-história até atual em 500 páginas. É, total. Ficou bem interessante. Você leu a sequência? Você leu O Modeus e o 21 Lições também, não? Não, não. Ainda não. O Iwono Harari, que é o que escreveu Sápias, ele escreve O Modeus depois e depois tem 21 Lições do século XXI, que é o terceiro dele, que eu acho que é o mais fraquinho, na verdade. Sápias, acho que é o melhor. O Modeus é bem legal também, que é uma coisa já pensando um pouco mais para o futuro. Fala de longevidade, fala da nossa capacidade de se tornar imortal de certa maneira. É bem legal. É, é importante, cara. Uma das coisas que eu tive oportunidade de fazer e tem gente que não dá muito valor porque já acha que só a parte técnica é importante, quem tiver chance de completar os estudos, entendeu? Independente de cursar a universidade, cara, assim, acho que para mim, embora eu não tenha trabalhado nunca na área que eu me formei, eu acho que isso aí te empurra até para a leitura, para você acostumar com a leitura, né, cara? Porque quem não estudou, amigo, tem que ler, tem que ler. Você precisa de leitura. Eu tenho defendido uma, assim, é o que eu faço, na real, que eu tenho defendido, é o que eu já faço há bastante tempo. Eu tenho uma hora do meu dia, cara, que é minha, que é da minha leitura. Então, hoje, isso varia um pouco de um horário, vou mudando de fase, mas, assim, normalmente, eu faço a minha malhação em casa de manhã cedo e eu sento para ler por duas horas. Então, de oito às dez, eu estou lendo. E aí eu saio para trabalhar, vim para o escritório e o dia começa. Mas, pô, cara, duas horas por dia de leitura te bota num ritmo de, basicamente, um livro por semana, um livro a cada dez dias. Ah, espetacular. Desses Mussastes, dessas coisas de mil páginas. Ah, eu, infelizmente, com a quarentena, criança em casa, sem ajuda, minha mulher e meu filho. Com criança, aí já muda todo mundo. Aí, meu irmão, já essas duas horas, bota meia hora. Aí, se tiver, vinte minutos. É, pode crer. Pode crer. Agora, de estudar em casa, meu irmão, não tem ideia, cara. Eu estou ficando louco. Eu estou rezando, o cara, para a escola voltar agora. Você nem fala. Vai dar uma aliviada, cara. Brilão, porra, muito obrigado, cara. Pô, duas horas e dez de papo aqui, muito legal. A gente podia ficar conversando aqui por muitas horas. Obrigado pelo teu tempo aí, porra, pelo teu exemplo. Obrigado a você, irmão. Pô, não parou a dia. É um cara sensacional e um exemplo para todos nós aí. Muito orgulho de você ter olhando. Pô, likewise, meu irmão. Igual. Pô, tá? Das referências aí, cara. Eu não sei se tu vai se lembrar. Uma vez eu falei para você, há muito tempo atrás, a gente estava esperando para abrir a academia no Carça, um desses treinos que a gente fez lá, eu e tudo. E você estava falando para mim, pô, cara, porque eu estou dando aula no federal, então eu estou bolando aqui de botar uma Kombi para subir, porra, para pegar os alunos para subir. Eu falei, porra, Fábio, tu vai ser, tu tem um lado empresarial, é bom, tu vai ter sucesso nisso, bicho. Tá vendo? É isso aí, meu irmão. O cara já estava pensando lá atrás. Eu sempre gostei. Foi difícil, mas sempre gostei, né? Ah, porra, show. Foi uma referência, cara. Valeu, Murilo. Obrigado, cara. Um abração. Valeu. Valeu.